Salve, Acari! Tá me vendo? Tá me escutando? Vem, mano? Quanto tempo, hein? Tá onde? Tô aqui, ó, Vegas. Olha aí, tá ruim a vida, né? Tá ruim a vida, né? Essas cortinas de hotel é tudo Vegas, né? Não dá pra... É uma loucura, né? Aqui foi onde eu passei 20 anos da minha vida jogando baralho. Tem um quarto com seu nome aí? Eu disse esse gol agora, puta que pariu. Mas assim, meu irmão, faz tempo. Pô, foi um prazer ter aqui você no Melhor de Dois. Faz tempo, foi... Eu comecei a fazer o Melhor de Dois antes que eu comecei a fazer live. Lá em 2017, ali, antes de abrir as lives, eu comecei. E a ideia do Melhor de Dois é justamente isso, velho. A gente bater um papo, eu tentar tirar o melhor de você em alguma coisa. Você também ficar à vontade pra tirar o melhor de mim. Normalmente fazia sempre gravado, né? Mas agora, com tudo isso, e aí pro pessoal... Porque fica, né? O negócio do chat e tudo mais. O pessoal se sentir confortável. Mas eu acho que você já tá mais do que escolado nesses últimos anos aí com a comunidade. Então, eu queria que você, pô, contasse, se apresentasse aí primeiro. Contasse um pouquinho aí do Jacare, né? Mano, pra mim, primeiro, o maior prazer. Obrigadão pelo convite, pô. Eu sou... Eu me meti com esportes nos últimos seis anos, tá ligado? Seis anos atrás com a Fúria. Eu tinha ganho uma grana jogando pôquer, tá ligado? E aí eu sempre quis empreender, sempre quis fazer alguma coisa. E tudo que eu fiz que era conectado com fora do jogo, qualquer coisa que não fosse competitivo, eu perdi dinheiro, tá ligado? Eu só me fodia. E tudo que era conectado a jogo me dava bem. E aí, quando apareceu a história de esportes, eu me excitei pra caramba. Primeiro eu tive uma experiência com o Ronaldo, né? A gente entrou na... Na CNB, né? É, exato, na CNB. E foi legal pra caramba, mas foi o primeiro contato. Eu não sabia nem o que era a League of Legends. Quer dizer, até hoje também não sei muito bem, não. Sou tiozão da Pará. Mas aí eu peguei e entrei com os caras. Foi uma experiência legal. Aí eles desistiram de fazer performance, né? De entrar pra competição, assim. O que tirou um pouco da excitação nossa. E aí apareceu a oportunidade com um PowerPoint ali de cinco slides de montar um time de Counter Strike. Na época que os meninos estavam explodindo, né? O Fallen, o Taco, o Fiera, a galera toda. E aí chegou essa oportunidade, cara. Aí eu coloquei uma... Fiz um investimento. Convidei o Jaime e o Cris pra entrarem junto. Porque eu não tinha tempo pra fazer isso. Tinha que ficar rodando esse circuito maluco aqui, né? O pôquer era uma parada... Depois a gente pode falar se quiser. Mas é uma parada diferente de esportes. É um jogo mais... Mais bruto, assim, saca? É um jogo que você perde dinheiro, né? Você pode... A variância de grana mexe demais com a mente humana, assim. Além de ter toda a parte de rede social também e tudo mais. E aí eu tava... Já querendo meio que tirar um pouco o pé do acelerador, assim, com o pôquer. Eu entrei na fúria, cara. E deu o que deu, cara. A gente construiu uma parada bizarra, assim. Muito legal. E nesse processo eu fui aprendendo um monte de coisa, velho. E eu vi tudo acontecendo dentro da fúria em várias instâncias. Saídas de pessoas, entradas de outras, mudanças de line, novas lines. Como funciona a parte financeira que é complexa pra caralho, tá ligado? Um negócio difícil. Eu fui aprendendo muito, né? Tentando me tornar um CEO, assim, junto com o Jaime. Um co-CEO que fosse mais impactante, mas não fosse irresponsável pra não fazer merda e acabar com o sonho de um monte de gente, né? Porque tem um monte de família que vive disso, cara. E aí é difícil, cara. Porque você também tem o lado de querer satisfazer a torcida, né? Querer fazer com que a torcida fique orgulhosa e feliz. O brasileiro fique feliz. Você mexe com o amor de muita gente. Aí eu vejo o trabalho que vocês fazem, que você fez, né? Parada histórica. E acompanhei, não desde o começo, porque vocês já viviam Counter Strike antes, né? Na G3X e tudo mais. Eu não vivia esse mundo. Mas depois eu fui vendo com a fúria. E várias vezes eu me via na sua posição, assim. Você narrando as paradas e queimadaço. Puto da vida, querendo xingar todo mundo. E não pode xingar, tá ligado? E fala, caralho, se eu xingar todo mundo, os caras vão me matar. É foda. Mas aí eu via que sempre o carinho foi bizarro, mano. Seu, do Michel, da Poca, da galera, do BT, do Liminha. E, cara, fica só minha gratidão aqui, pra começar. Minha gratidão por tudo que vocês fazem, pelo jeito que vocês lidam com as situações, tá ligado? Pelo jeito que vocês fazem. Eu sei que é difícil. E no nosso lado aqui também é foda, tá ligado? É difícil, porque tem que tomar decisões, tem que mover. Performance é um negócio complicado, cara. Ganhar, jogar a mente dessa molecada, né? Tipo assim, Cacerato, Yuri, Cello, Drop, Safe, Honda. São todos, é quase criança, né, cara? É uma molecada, tá ligado? Que tá no começo da vida deles e que tão decidindo, ao invés de estudar, ou fazer engenharia, fazer direito, fazer alguma coisa, esse cara tá decidindo jogar Counter Strike. Então, qualquer mudança, pra um lado ou pro outro, mexe na vida deles demais. Aí eu me preocupo pra caralho com isso, tá ligado? É foda. Mas, no final das contas, cara, eu acho que o geral, assim, tá... A gente tá vivendo um sonho, tá ligado? A parada é muito boa. É muito bom fazer parte disso. Porque eu tenho 49 anos, mano. Então, pra mim, tava conectado com a molecada e com esse mundo. Me faz bem também, pra saúde, tá ligado? Tirando os momentos tensos, né? Mas eu tô vivendo um puta momento, cara. Obrigado pelo convite, Tóquio. Imagina, imagina. Você tem qualquer pergunta e a gente interagir. Eu te conheço, assim, né? Há um tempinho agora. E você é uma pessoa muito ligada à competição. Você tem tudo que você quer competir, né? A gente tá ali em qualquer coisa. Juntou a cara e tem as histórias junto com a cara. Ele quer apostar alguma coisa. E já competimos junto, né? Não é? É. Em alguns leilões pela vida, né? Então, você... Vamos competir isso aqui. A cara, ele quer competir com qualquer coisa. Mas aí você tem esse lado do pôquer. Aí você foi pro lado da Fúria. Só que o que eu sinto, a minha percepção de quem viu tudo desde o começo, é que a parte do CS, da Fúria, ela sempre foi uma parte mais familiar no sentido das conexões, das relações. Pra mim é um pouco distante as outras lineups. Porque ele acaba não sendo o nosso universo. Eu não vou mentir e falar, pô, eu tô por dentro do Rocket League. Ou do Valorant, ou das outras lineups que a Fúria tem. Porque a Fúria, ela acabou tendo muito reconhecimento e muitos até, né? Conquistas em várias frentes. Mas a parte do CS, eu vejo que a maior conquista que vocês sempre colocaram acima de tudo foi essa relação de carinho e de cuidado com esses jogadores que eu acho que, de certa forma, ajudaram a Fúria a chegar onde tá hoje, né? E isso, Acara, eu acho que tem um lado bom, mas tem um lado que eu achei, e eu acho até hoje que é sempre muito difícil, que é esse lado da despedida, né? Parece que toda vez que vai se despedir de alguém, quando foi o Vini, aí quando foi o Able J, aí quando foi o Jacaré, agora quando foi, é o Arte, é o Guerrimo saindo de técnico, sempre tem esse lado que parece que dói muito de você tá perdendo alguém que nos outros times acaba sendo um lado muito profissional. Mas como que você vê isso, assim, de lidar com essa mudança, de ter esse sentimento, esse carinho familiar, mas saber que as coisas também, às vezes, você precisa deixar ir, sabe? Cara, é sofrido, mano, é difícil, porém faz parte do processo de serem adultos, tá ligado? Eles evoluírem no papel deles e a gente também fazer o nosso papel de ser humano. O que você tenta fazer sempre, o que a gente tenta fazer sempre, é mudar o cara nos pontos que ele tem de errado, que a gente acredita que ele esteja errado. Porque se ele muda e ele melhora, aí ele não sai, tá ligado? Ele fica, seja lá qual o cara for, nessa história inteira. Então a gente tenta o tempo inteiro impactar o Yuri, impactar o Cacerato, impactar o Tchelo, falar, galera, vocês não podem fazer esse tipo de coisa aqui. Eu, o meu papo com eles, infinitamente mais sobre vida do que sobre jogo, né? Porque eu sou um mané completo no CS. E com o Guerri a mesma coisa, com o Arte a mesma coisa, com a galera a mesma coisa. Porque quando eles fazem umas adaptações na vida dele, do jeito que eles veem a vida, indica que no longo prazo vai acabar dando bom, tá ligado? Os moleques não vão ter que sair, não vai ter que ter debate duro, não vai ter que ter conversa dura com ninguém. Só que é foda, né, cara? Porque a molecada é dura também, a molecada não tá muito afim de mudar em várias coisas em algumas instâncias. Então, eu sei isso porque eu sou pai de duas meninas, tá ligado? E eu sei o quanto é difícil você pegar uma concepção. Primeiro que eles sempre acham que os tiozão tão tudo errado, né? Sim. Não, o meu jeito de ver a vida é o jeito certo, vocês não, não sei o que lá. Então é foda, tá ligado? Aí quando você tem um cara que nem o Fallen, por exemplo, eu não tinha relacionamento com o Fallen antes, né? Muito pelo contrário, eu tinha até uma crise com o Fallen, derivada do que aconteceu lá no passado, mas nem vale a pena a gente citar, mas teve um problema lá no passado. E aí eu era um dos caras resistentes a vir o Fallen, tá ligado? Eu fui o cara que não queria que ele viesse, talvez um dos únicos caras dentro da FURIA que tava lutando contra ele vir. E aí, depois, se você quiser perguntar por quê, eu te explico, mas o caso era esse. E aí, eu conversei com você, você foi um dos caras que falou, falou, cara, o Fallen é um cara do caralho, é um cara bacana, independente da percepção que você teve no passado, eu converso com ele, que você é um cara legal, vocês vão se entender. E aí, conversando com a galera, conversando com os meninos, o Fallen veio. Quando o Fallen chegou, cara, a gente viu uma outra pegada. Uma outra pegada em termos de, tipo assim, ter um cara mais sênior, né, que é meio que parecido com a história dele, do que aconteceu comigo no pôquer. Pra mim, me comparando, é fácil de eu ver, né, porque, tipo, eu construí um puta de um legado no pôquer, eu ganhei 275 torneios, peguei 700 e poucas mesmas finais, fiz minha vida, pra quem tava no tatuapé lá, fodido, cheque especial estourado em todo canto. De repente, eu comecei a ver um dinheiro que eu não via, e aí, quando você vê isso, você pode meio que ou explodir tudo e dar um monte de merda, né, ser um puta cara babaca, arrogante, escroto, tratar os outros mal, e o caramba, quatro, ou ficar ricão, bobão, né, ganhar um dinheiro e ficar bobão, ou você pode ir pelo princípio de impactar mais gente, educar, tentar mudar a vida de mais gente, sem deixar de curtir sua vida. E eu vi que o Fallen era isso, tá ligado? Além disso, ele era psicótico em performance. O bicho é que nem eu, cara, ele para o ímpar se bobear, quem perder sai na mão, os caras querem sair na mão, o caralho, o que é legal pra caralho, tá ligado? Você ter esse tipo de cheiro, assim, de gente que vive performance, é muito foda. E aí, a gente aprendeu a lidar com essa visão dele, tá ligado? Eu aprendi, e hoje em dia eu tenho uma relação com ele fodida, cara, fodida, assim, cara, foi uma amizade muito rápida, tá ligado? Com a família dele, com a mãe dele, por exemplo, eu converso com ela todo dia, praticamente, uma família do caralho, foi legal. E aí você tenta fazer com que esses caras, né, que são um pouco mais tiozão que nem você, impacte a molecada também, vão dando conselho pra molecada, porra, vai dormir cedo, vai treinar, vai fazer academia, vai se preparar mentalmente, quando um cara errar, ao invés de você criticar o cara, joga o cara pro alto, que aumenta a chance estatística do cara performar no próximo round, vários toques que a gente vai dando, tá ligado? Mas é difícil, mano, esse conceito mais familiar, com certeza, é complexo, e tem o lado negativo, tá ligado? De performance, né? Porque às vezes tem que tomar decisão, você tá lidando com pessoas que são muito próximas, que você quer ter um carinho foda, o caramba, mas... Eu vou tentar não perder o fio aqui das miadas pra gente, ó, primeira coisa, se eu não te perguntar o que é, o pessoal do chat vai me matar, né? Então, mas assim, um breve resumo, o Akari vai explicar melhor, mas teve uma época que teve, né, esse desentendimento da partida que aconteceu, e aí o Akari até me perguntou um pouco, né, porque por eu ter uma aproximação que falem também, um pouquinho de como era, eu falei, Akari, vocês só precisam sentar e conversar uma vez que a partir do momento que vocês se conhecerem, você vai ver, e o Fallen, assim, eu tive, eu tenho uma relação com o Fallen, né, até hoje, mas não é tão próxima quanto já foi, eu imagino que nessa fase da vida dele, ele deve tá muito mais maduro e uma relação ainda muito boa, então você deve tá curtindo uma parada muito legal, né, se você quiser explicar aí, pessoal, só pra não ficar, né, um... O que aconteceu no passado, tipo assim, é, o que aconteceu é que, tipo assim, os meninos, Yuri, KS, a galera que tinha na época, a galera era muito... Ah, você acha que 80%, 90% do chat deve ser a mesma coisa, né, a galera era muito fã do Fallen, tá ligado, mas muito fã, os caras, mano, os caras queriam fazer tatuagem do Fallen no corpo, tá ligado, a parada é bizarra, e de repente eles estavam jogando numa época da vida deles, contra um time formado pelos grandes ídolos deles, e de fato eles estavam performando melhor com os caras, tá ligado, eles estavam rasgando os caras, a real era essa, isso daí tem gente que lida bem com essa tipo de situação, eu, por exemplo, eu vivi a mesma situação que o Fallen viveu naquela época, tá ligado, porque chegou uma época no poker, que quem chegava novo tava me rasgando, mano, os caras eram muito melhor que eu, tá ligado, e eu ficava queimado, eu ficava puto, cara, eu falava, cara, aí eu tenho que tomar a decisão, ou eu vou empolgar esses caras, incentivar esses caras e tentar viver junto ao lado de, tipo assim, eu não vou jogar que nem eles mais, porque no meu caso específico eu não tinha mais saco de estudar, não tinha mais vontade, que é completamente diferente do caso do Fallen, ou eu vou ir pra treta, e vou falar que não, não joga tudo isso, não, não é, não sei o que, eu podia fazer isso, tá ligado, e aí nessa época que teve essa MIBR, FURIA, o caramba, como foram várias vitórias, né, em sequência da FURIA, a FURIA ganhava uma, mas chegou uma hora que tava 8x0, não trocava mais com os caras, teve um momento lá, que teve um momento de um round, que um round teve, aí eu, pode ser que eu fale alguma bobeira aí disso, é, só sei que, tipo assim, já teve um dano, não teve um dano no round, round para, volta, só que aí os meninos não falaram nada no servidor e o round voltou, pô, que era o que tinha que fazer, voltou o round e acabou, não teve problema nenhum, e ele foi lá e tweetou a parada antes, isso daí me queimou, tá ligado, porque o round foi, aconteceu o que tinha que acontecer, e aí eu fui, em algum determinado momento, fui trocar ideia com ele, aí o FURIA foi um dos caras que também xingou na rede social, falando que tinha que ter, só voltar não adiantava, tinha que ter falado, não sei lá, bobeira, dança assim qualquer, e na verdade, na verdade, os dois caras meio que eu, eu quebrei um pouco a cara, tá ligado, cara, porque, não que eu quebrei um pouco a cara, porque no momento eu achava que eu tava certo de pensar o que eu tava pensando, mas o Fallen, 100%, porque o Fallen foi o cara que hoje eu conheço, virou meu amigo, e a gente se diverte muito, e é um cara muito impactante, que eu tenho certeza que vai, cada vez mais a gente tá mais conectado, e o Fer foi um cara, cara, que eu nunca falei com ele, ele é um cara diferente, eu já te falei, pra você sentar e falar com ele também. Não, 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 então, mas aí ele é um cara meio brutão, assim, né, um cara meio marombado, e aí eu peguei, cara, e aí no Major do Rio, que foi aquela festa fodida lá, num determinado momento a gente fez um negócio chamado Casa Fúria, que ia todo mundo lá pra Casa Fúria, tinha uma balada, a galera se fodia lá, e o caramba, e aí eu tô no lobby, tá ligado, e aí o Fer tá lá, e eu já tinha visto ele umas 3, 4 vezes, inclusive com você, que vocês estavam tomando uma cerveja lá, você e o Michel, eu peguei e pulei ele, eu nem troquei ideia, não queria nem conversar, e aí, de repente, no lobby ele veio e falou, e aí, cara, beleza? E aí, beleza, mano. Ele, pô, podemos trocar ideia, cara? Eu falei, na hora. Mano, e ele foi muito boa, gente. Ele é. Mas muito boa, gente, tá ligado? O que é uma merda, tá ligado? Porque daí o cara é boa, gente, você tá queimado, aí você fica com o papel de boba, né, você fica, caralho, como eu sou idiota, o cara é mó gente boa. E foi legal, tá ligado? E foi uma parada bacana, mano. E aí, troquei ideia com ele, convidei ele pra lá, pra Casa Fúria, ele foi pra lá, bebeu com a galera lá, curtiu, e daí pra frente eu só não tive mais relacionamento com ele, porque eu não tive oportunidade mesmo de me encontrar, e com o resto da galera lá deles, eu não tive mais contato depois, meu. A primeira vez que eu conheci pessoalmente, assim, o Fer, eu tinha ido pra... pra aquela casa, né, que eles ficam lá da SCAD Dream e tal, lá nos Estados Unidos, e, pô, foi uma época, acho que foi 2016 ali, eles não tinham nem, acho que não tinha, foi pré-major ainda, eles não tinham nem ganhado o major, ou tinha, eu não lembro exatamente em que momento foi, mas tava acontecendo várias coisas no cenário nacional, coisas tipo assim, o Fer já tinha ouvido falar algumas coisas de mim, boas, ruins e tal, e aí eu fui lá, já conheci o Fallen, o Fênix e por aí vai, aí tava fazendo um churrasco, e aí o Fer chegou e ficou na roda ali, só ouvindo, só ouvindo e tal, não sei o que, aí teve um momento que o Fer chegou pra mim, depois já tava um tempo, ele falou assim, pô, Gaules, eu vim aqui nessa roda aqui só pra ver as merda que você ia falar, porque eu não vou com a sua cara não, e aí ele falou assim, só que aí, quando você tava conversando e agora vendo, tal, te conhecendo, eu gostei de você, e aí a gente começou a ter uma amizade, aí eu falei, pô, você tem que ler esse livro e tal, mas assim, a primeira experiência que eu tive com ele, pessoalmente, foi essa, ele falando assim, eu vim só escutar as merda que você ia falar, porque eu não gosto de você, e aí quando eu escutei você falar e começamos a conversar, aí ele viu que era uma parada... E foi um jeito, e tem uma curiosidade, mano, que é uma parada bem legal, a galera não sabe, mas é legal de saber, quando aconteceu o caso com ele, tá ligado, a gente pegou um advogado aqui nos Estados Unidos, pra ver a parada, aí eu falei assim, mano, não é assim, você não pode ir na rede social e ficar falando merda do jeito que você quiser, tá ligado, não é desse jeito que a vida funciona, tá ligado, a vida não é sobre só, sobre Twitter, ou sobre chat de tweet e o caralho com essa parada, tem patrocinador, tem um monte de coisa envolvida, você não pode simplesmente emitir uma opinião e foda-se, e aí a gente pegou e eu chamei um advogado, eu mesmo que chamei, chamei um advogado e ele falou assim, ó, aconteceu esse caso aqui, e eu quero saber quais são as nossas opções, né, e aí o advogado falou assim, ó, cara, basicamente você tem duas opções, fazer isso daqui, gastar essa grana aqui pra abrir um processo contra ele, ou fazer isso daqui, não sei o que lá, bom, ele falou assim, só que independente das duas opções que você tomar, qualquer opção que você tomar, você pode vir a prejudicar ele na parte imigratória, tá ligado, porque ele tem visto, né, green car, o caralho é 4, aí eu falei, bom, então calma aí, aí eu peguei e chamei todos os moleques na sala, KS, Yuri, Arte, Guerril, caramba, chamei todo mundo, falei, galera, é o seguinte, agora é um momento importante, porque vocês estão todo mundo, né, queimado, tá ligado, né, todo mundo puto, então é um momento duro, só que agora é momento de seres humanos tomar importantes decisões, eu também tô puto com o menino, porém, ele fez um, ele fez uma ação dele, gera uma intensidade X, não é X vezes tanto, ela não sequestrou ninguém, não é nada, então é tanto, e aí agora nós temos que tomar uma decisão, eu não vou tomar essa decisão, porque eu acho que faz parte da educação de vocês, do crescimento de vocês, eu vou fechar a porta aqui e volto daqui 10 minutos, vocês falam o que vocês querem fazer, tá ligado, e eu torcendo pra eles tomarem a decisão de não fazer nada, né, cara, de não prejudicar, ou pelo menos não tentar prejudicar de algum jeito, e aí fechei a porta, mano, e aí depois, voltei depois de 10 minutos, aí o KS, acho que foi o Yuri, não sei quem foi, falou assim, ó, chega uma conclusão aqui, unânime, meu caramba, segue o jogo, mano, ninguém quer fazer porra nenhuma, deixa parada, aí eu falei assim, ele falou assim, não, ele vai, como a gente também, ele vai evoluir, vai buscar a evolução dele, caramba, e aí foi mó legal, porque eu me senti mó bem diante de uma crise, né, eu falei, caralho, aí na Brim, os moleques tão virando adultos, tá ligado, tão sendo uns caras bacanas aí, e pensando no próximo, cara, e foi legal, foi bacana, aí depois eu encontrei o Fê, foi mó legal também, cara, e aí hoje em dia eu não tenho crise com ninguém aí. E aí, cara, ó, vamos lá, a gente falou um pouquinho, né, desse momento do Fallen, da Fúria, só que aí teve essas mudanças, né, desse lado familiar, nunca, nunca, em todo esse tempo que eu transmito e faço stream, eu senti tanta pressão quanto agora, no sentido assim, da comunidade, saca, no sentido tipo assim, pô, eu tô jogando mercadinho, o cara tá mandando mensagem do Guerri, eu tô jogando não sei o que, o cara tá mandando mensagem da Fúria, e eu tô falando, pô, rapaziada, mas eu já tô no CS o dia inteiro, transmitindo todo dia, eu tô só jogando mercadinho, e o cara tá aqui, tipo assim, eu nunca senti uma comunidade tão movimentada pra ter mudanças, saca? E essa pressão, o que que fez vocês mudarem? Porque foram mudanças agora em cima da hora, né, tem campeonato daqui dois dias, não é, não vamos, né, demorou tanto tempo pra mudar, e essa mudança, ela veio um pouco em cima da hora, no sentido assim, putz, tem um campeonato no Brasil, o Arte às vezes poderia jogar, o Guerri vai participar ali, né, como nesse momento, mas assim, o que que fez a Fúria, depois de tanto tempo, tomar uma decisão que ela não tinha tomado em outras situações, sabe, foi essa pressão da comunidade, foi o momento, o que que aconteceu? Então eu tenho essa dúvida, sabe, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, velho. Cara, é um complexo de coisas, assim, é tudo meio junto, tá ligado, a torcida, a comunidade faz diferença pra caramba, como sempre fez, em várias decisões, em várias coisas, a gente tá sempre de olho, tá ligado, tem que, tem que, dá pra tirar muita coisa boa, é claro que tem um monte de gente falando um monte de merda, sempre, tem gente ruim também falando merda, mas tem muita gente inteligente, tá ligado, muita gente que dá opinião, que faz diferença, tá ligado, que é bacana, que faz você refletir, que faz você pensar num ponto, pensar num outro ponto, né, e por aí vai. A mudança de situação que a gente não poderia fazer coisas burocráticas, né, então não pode-se fazer algumas coisas porque tá classificado pro major, tem uma inscrição que é feita, eu não sei exatamente. Um ciclo, né, tem um ciclo do major. Não, mas tem uma parada burocrática mesmo, né, tem um registro, uma parada, tem um tempo tanto antes que você não pode fazer nada, então a galera fica pedindo pra, tipo assim, como se dá segunda pra terça, se eu pudesse fazer alguma coisa, não pode fazer, é proibido fazer, você tem que fazer algumas coisas que são demais demoradas. algumas decisões que a gente já tinha feito aqui internamente, na Fúria, e que iam acontecer, independente do que fosse, se anteciparam, né, e a gente fez isso, a do Guerri é uma delas, né, e aí o porquê que isso acontece, tá ligado, porquê que essa comoção acontece, como você falou que você tava jogando mercadinho, né. É, então, foi um negócio que eu senti, foi um negócio que eu senti participado, né. Foi um negócio que eu senti participado, né. Eu desci aqui jogar Black Jack e aparece um cara do meu lado, fala, e o Guerri, hein, cara, o pô, ela vai tomar no cu. O que acontece, eu acho, porque assim, é um compilado de coisas corretas, combinadas com uns entendimentos completamente equivocados, tá ligado, completamente equivocados, e aí que levam a gente a proteger seres humanos de alguma maneira, tentando colocar eles na melhor instância que eles podem ficar, numa política de carinho barra performance, tá ligado. O nosso objetivo, mano, sempre é ganhar. Eu, pessoalmente, eu sou viciado em tentar competir. Se for no ping-pong, eu arrumo treta, se for no... Não arrumo treta negativamente, arrumo treta de performance, de querer ganhar, tá ligado. Só que andando junto com a prioridade de ganhar, é ganhar e impactar a gente, mano. E fazer da vida das pessoas alguma coisa melhor. Quando você vê que tem muita gente sofrendo em volta de um tema, na pior das hipóteses, você tem que dar atenção pra esse tema e resolver. Então, nesse caso do Guerri, o Guerri sofre pra caralho, os meninos sofrem, a família do Guerri sofre, a família dos meninos sofrem, é sempre uma treta, tá ligado, é sempre difícil de fazer. E aí, derivado dos últimos... Tipo assim, a gente foi campeão em dezembro, se eu não me engano, da tal de Elisa Cup, não é nenhum campeonato fodido, mas é um título. É um bom campeonato. É, quando passa dois, três dias, a galera tá comemorando, a galera vibra, caramba, mas não é major, não é I.M., não é nada disso. E quando ganha esse título, performance, principalmente no Brasil, cara, o Brasil tem uma escola de performance derivada do futebol que precisa se achar culpados. É necessário achar culpados pra política brasileira, tá ligado, pra concepção brasileira. E normalmente no futebol, quem paga o preço é o técnico, né, o técnico sempre é o primeiro, porque é o mais fácil de trocar, é difícil trocar onze, tá ligado, só que você troca um na esperança que trocando aquele um, tudo vai mudar. Só que daí as concepções pra mudar esse um, principalmente no caso do Guerri, no caso do CS, são completamente diferentes da realidade, entendeu? Tem gente que fala, vou te dar um exemplo, tem gente que fala assim, meu, você não tem noção o número de vezes que eu recebi essa mensagem no Twitter já, cara. Tem que ser você o técnico do CS, você foi semifinalista do Major. Cara, tipo assim, o cara pra ele abrir o Twitter, ele clicar em digitar aquela porra, começar a escrever uma merda dessa, o cara tem que ser muito alienado, tá ligado, muito alienado. Por quê, cara? O técnico que é semifinalista de Major é o Guerri, cara. Vocês não tem noção como foi aquela experiência, cara, se eu contasse, eu olhava eu jogando contra a nave, tá ligado, aí tava a nave do outro lado e eu aqui, eu com a minha boca fechada, e o tal do Blade lá falando que nem um maluco, tá ligado, eu, puta que me pariu, cara, o que que eu falo pra esses filha da puta aqui, cara, a não ser o ramo, vai filha da puta, deixa o cara falar, aí o caralho, é a única coisa que eu podia falar. Só que, cara, 12 horas antes de a gente entrar no palco, mano, o Guerri tá no quarto com os moleque, mas rasgando aqueles softwares lá que mostram a granada pra um lado e os caralho pra outro e não sei o que lá, e um cara não dormiu três dias seguidos fazendo análise dos outros times, análise de não sei o que lá, análise de pique, né, que é onde falam que ele errou, o pique da G2, o caralho, e os caras tão fazendo um monte de coisa, decidindo várias coisas em conjunto, várias coisas sozinho. E aí, antes de entrar no palco ali, onde o Simpo foi, foi, tomou uma gusparada, o caralho, antes de entrar no palco, quem tá falando com os caras o tempo inteiro, eu ganhei, porra, eu não tô falando nada, tá ligado, só que o que eu tô fazendo ali? Eu tô cobrindo uma puta de uma injustiça que a Valve fez, porque notoriamente foi decretada a injustiça, caralho, eu tô tentando cumprir um papel de proteger a posição dele, porque ele tá dando a vida fora, tá ligado, ele vivendo o pior momento da vida dele, né, vendo aquela porra daquela festa, e tem um jogador de pôquer no palco, tá ligado, de técnico da parada, situação horrível, cara, então ele é o técnico semifinalista de Major, eu não, tanto é que tem uma parada engraçada, mas a gente, quando a gente tava no round contra o herói, tá ligado, no mapa contra o herói, que ficou, tava, se eu não me engano, pode ser que eu fale merda, mas tava tipo assim 15 a 2 pros caras, alguma coisa assim, empatou 15 a 15, que empatou 15 a 15, que empatou 15 a 15, e aí quando tava 15 a 15, teve um momento ali de uma parte técnica, que eu não sei nem explicar, porque eu sou muito ruim, que tipo assim, o Guerri virou pra mim depois, na calmaria, e falou, mano, se você tivesse falado isso aqui, tinha resolvido o problema. Nossa, caramba, ele jogou isso, eu falei, olha, vai pra puta que te pariu, mas que fuder, cara, porque porra, eu tô no puta de um sofrimento, eu tenho que conviver o resto da vida, e saber que eu tinha que falar uma parada que eu não falei, tá ligado, eu não sei que porra. Era só um negocinho, né, era só um negocinho. Caralhinha, mas eu entendi que é tipo assim, mano, tinha como ganhar, tinha como bater no ser heróico, e tinha como uma final de major fodida, tá ligado, no Brasil, numa festa épica, e aí eu sei que eu ali fui parte de um déficit, e não de uma solução. Aí quando vem um cara do Inter falar que eu tenho que ser o técnico, dá vontade de pegar o telefone do cara e ligar pra ele, e falar, mano, mas que merda que você tá falando, tá ligado? E aí, todo o resto de compilação de informação, do tipo, o Guerri erra em pique, eu não tenho a mínima dúvida que o Guerri erra em pique, é claro que ele erra, como um monte de gente erra, mas é óbvio, porra, às vezes quem tá no chat não tem experiência, né, de viver, e eu também não tenho experiência de viver performance em Counter Strike, mas eu vivo o mundo deles ali, eu tô junto no pré-jogo, eu faço uns puta discurso motivacional pros caras fodidos, caralha a parte, mas não tecnicamente. Não tem pique de um técnico, mano. Não existe isso. Os caras debate, os caras debate com o IGL, os caras debate com os meninos, não só a IGL, debate com todo mundo. É uma decisão, né, o que você tá dizendo é que é uma decisão coletiva, não é uma culpa de um. É óbvio. E outra aí, ah, vamos pegar Inferno contra a G2, Inferno é o melhor mapa da G2. A Inferno é o melhor mapa da G2, historicamente, naquele período ali dos últimos dois meses, X jogos, que eu não sei quantos são, há controvérsias, naquele período ali há controvérsias. E aí os caras me mostrando, porque também, eu fico que nem vocês, eu fico no chat, eu vou pegar o chat, eu vou filho da puta, picou Inferno, os caras não param, eu fico queimadaço também, tá ligado? Mas daí eu tenho uma coisa que talvez o chat não tenha, que é pegar pra passar pra um telefone e falar, filho da puta, por que que você pegou essa porra dessa Inferno? E aí vem explicações, que porra, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas também eu sou o mais burro do mundo, né? As explicações fazem sentido em algum momento. Coisa que não tem o Apoca, ele não consegue ver isso, ele não consegue dar esse debate. O Michel, e aí eles fazem o Apoca, o Michel, você, vocês vivem performance a vida inteira, então conhecimento de Counter-Strike tecnicamente, vocês têm, mas vocês não têm o debate, né? É, nós não temos o dia a dia, a gente não consegue ver, enxergar coisas que são coisas fundamentais pra você poder analisar de verdade, né? Exato. Fora isso, o caso do Guerri, só pra terminar, o caso do Guerri é o ser técnico de Counter-Strike, e eu acho que mais Counter-Strike do que futebol, do que basquete, porque esses outros esportes, eles têm umas estruturas operacionais muito grandes, é muito psicólogo, muito fisioterapeuta, muito não sei o que, muito não sei o que lá. A gente tem uma estrutura foda na Fúria, mas não compara com a estrutura do Real Madrid, compara com a estrutura dos grandes times de futebol do mundo. Então o técnico de Counter-Strike, ele tem esse papel do pique, esse papel do pré-jogo, esse papel da estratégia, da tática, mas ele tem um papel fodido de pai, mano. Fodido, tá ligado? Porque a molecada, cara, é complexa, não é tão fácil assim de lidar nas atritos de um com o outro, nos atritos de um com ele mesmo, um com a família, com a namorada, com a namorada, é foda, tá ligado? Não é fácil. Então o trabalho de ser técnico é um trabalho especial. Eu tenho certeza que no Brasil tem pessoas fazendo bons trabalhos também, mas o do Guerri, mano, é fantástico. Esse lado humano, né? É, tipo assim, ah, mas ele pode não ser o cara pra picar tal coisa, sei lá, eu não sei discutir tecnicamente. O que eu sei é, a nossa vontade na Fúria é que ele faça esse trabalho que ele fez de formação desses caras, de impulsionamento pra chegar onde a gente chegou no Counter-Strike, saindo de um time de Uberlândia, tá ligado? Com cinco meninos, e a gente ganhando, virando top 10 organização do mundo hoje em dia, mano, a Fúria tá top 9 do mundo de organização, cara. Sendo brasileira, é muito difícil conseguir fazer isso, tá ligado? Agora, quer ganhar? Porra, você é louco? Eu troco tudo pra ganhar, eu quero ganhar o máximo que eu puder, entendeu? Com tudo que a gente estiver fazendo. Agora, o que a gente quer é o Guerri na melhor postura dele pra impactar o Valorant, pra impactar o League of Legends. E, cara, cada uma dessas lines competindo com o resto do mundo contra dinheiro internacional, porque tem essa parte financeira que é muito foda, tá ligado? Cara, beira o impossível de ganhar. É difícil demais, cara, tá ligado? Então, quando você tem cara muito potente, você tem que colocar ele na frente de linhas muito potentes. Agora, que ele vai errar, ele vai errar. Que outras pessoas vão errar também, vão errar. Então, a decisão do Guerri, ela já era uma decisão que a gente queria fazer. Você fala assim, acelerou, talvez, um pouco o processo por causa da comoção? Então, acelerou um pouco o processo por causa da comoção, provavelmente. Mas, porque é importante a gente ficar em sintonia e todo mundo tá feliz. Quando você vê que a parada começa a não ficar muito feliz com as decisões, tá ligado? Como o dia a dia dos caras, a gente tem que mexer em alguma coisa. Então, a gente acelerou o processo e a decisão do Arte, né? Que é a sua, a outra pergunta. Não, eu ia falar mais uma coisa ainda do Guerri. Ah, desculpa, desculpa. Do Guerri, eu quero saber um negócio, porque quando você fala de acelerou e falou do campeonato, a minha impressão, tá? Aqui você pode você falar o que você quiser, mas a minha impressão é que vocês estavam aguardando e esperando esse título do Tier S+, sabe? Assim, um grande título pra fechar um ciclo. Por exemplo, teve o da Elisa, mas o da Elisa talvez não foi o tamanho que vocês estavam esperando. Na minha cabeça, eu falava assim, caramba, velho, eu não vejo a hora de acontecer um título bacana, um título de uma Pro League, de um campeonato legal, porque aí vai fechar um ciclo e talvez, a partir disso, a Fúria decida fazer uma mudança do Guerri. E esse título acabou não chegando. Então, é um pouco disso também, esse acelerou ou não? Porque eu ficava pensando que existia um momento que vocês têm uma gratidão muito grande pro Guerri, vocês querem deixar ele terminar um ciclo, só que esse ciclo acabou se estendendo, se estendendo e aí parece que começou esse sofrimento a partir do momento que você fala assim, putz, eu quero terminar desse jeito aqui. Só que se não chega, lascou, né? É isso, cara, é uma questão ali. É isso mesmo? É isso. É exatamente isso, cara. Se a gente tivesse conquistado algumas coisas maiores, essa decisão teria sido mais rápida. Porque a gente ia tirar o band-aid pra colocar ele na posição que a gente queria mais rápido, tá ligado? Só que fica a esperança de conquistar, né? Você fica na esperança que tá perto. Não é match point contra a Mouse pra passar pro playoff. E você fica jogando dentro dessa esperança e é complexa ela. Então é exatamente isso que você narrou. Porém, cara, com um agravante da situação que é assim, existe um debate, quando a gente falou ali naquele texto que você leu, que existe esse comitê, eu, Jaime, Guerri e Fallen. É de fato isso mesmo. É um grupo de debate pra onde a gente vai, como a gente vai. Tem algumas opiniões menos radicais nesse grupo de debate. Fallen, Guerri, um pouco menos radical. Jaime, no meio do caminho, a minha é a mais radical, nesse contexto que eu vou te falar agora. Que fez com que a gente tirasse o band-aid mais rápido, só pra conectar o ponto. Que é, eu não acredito, eu sou, lembra que eu sou jogador de pôquer, tá ligado? Então eu tento ver a coisa pelo prisma o mais estatístico, o mais pragmático possível. Não significa que eu não seja um cara emocional, passional e outras coisas, mas pra jogo, pra performance, eu tento ir pelo lado de não ter síndrome de vira-lata, não ficar pensando pequeno nas coisas. Quando eu fui jogar pôquer, mano, eu tinha a chance de ser jantado pelo mundo inteiro que eu ia jogar. Jogava torneio de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Pra cravar a torneia desse tipo, você não pode ter síndrome de vira-lata, você não pode pensar pequeno, tá ligado? Você tem que tentar pelo menos pensar grande. Várias vezes você se foge com isso, mas você tem que tentar pensar grande. Eu, no Counter Strike, é uma opinião pessoal minha, não compartilha o comitê inteiro, a gente vem nesse debate. Por isso que aquele tem opções do que fazer ali. Eu acho que o Brasil tá fadado com organizações brasileiras, comissões técnicas brasileiras, linings brasileiras, tudo 100% brasileiro, nunca mais vai ganhar nada. Eita! Nunca mais vai ganhar. Mas quando você fala assim, por exemplo, se tiver um técnico internacional, você já entende como algo que pode rolar. Tem que ter intelectualidade internacional, porque é 200 milhões de pessoas contra 9 bilhões de pessoas conversando Counter Strike. Quando você entra no Reddit hoje, o Reddit tá cheio de técnica, os caras discutindo a granada que cai no Pixel X ou no Pixel Y. Se você não fala inglês, você não entende nem o que o cara tá falando. Você não consegue nem debater. Isso significa que o carcerato não é top mundial, foda, jogando? É! Mas quando ele tem a intelectualidade de gente pesada, que vive um mundo de uma amplitude diferente, a chance estatística de ele ganhar é muito maior. Ah, então você tá falando que a Imperial é ruim, que a MIBR é ruim, que a FURIA é ruim? Não, cara, tô falando só que a gente vai ficar no teto nosso, não é um teto de dominância mundial. Você fala assim, mas pode ganhar um evento? Pode ganhar um evento. Pode ser que a gente ganhasse da mouse esse match point, fosse pra uma final e ganhasse. Eu achava que a gente ia perder de novo da phase. Por quê? Porque os caras têm debates intelectuais, capacidades intelectuais muito complexas. E aí, pro público, pro chat, ele vai ver um spray errado. Um Pixel que... Não é isso, o esporte não é sobre isso. O esporte é sobre a frequência que o cara faz uma parada, sobre como ele age fora do jogo, como ele impulsiona as pessoas em múltiplas instâncias. É muito complexo, tá ligado? Então, na minha cabeça é... E eu tô tentando convencer a galera disso, tá ligado? Tô nessa missão de convencer... Não, não é muito difícil, não, porque o Guerri concorda comigo, concorda... Só que eles não sabem se é FU o meu projeto, né? Essa minha ideia de como a gente vai fazer. Eu e o Jaime, tá ligado? A gente fica debatendo isso, né? E procurando como que a gente faz. O Fallen, eles têm uma facilidade, jogador brasileiro, tem uma necessidade barra facilidade de jogar no servidor em português. Falando a língua que a gente tá entendendo. Coisa que é muito duro de opinar, tá ligado? Porque quando eu não jogo, eu sou ruim pra caralho, e eu nunca entrei num campeonato pra jogar valendo dinheiro profissionalmente, é foda você dar opinião na vida dos outros, né? Que você não tá presente. Mas o que eu sei é que, tipo assim, na pior das hipóteses, analistas internacionais, Academy Internacional não pode ser ruim. Não tem como ser ruim, tá ligado? Você trocar ideia com o mundo inteiro, com os ucranianos, com os dinamarqueses, não pode ser... Os caras constroem os donkeys da vida, esses caras muito potentes, tá ligado? Então, o Fallen tá comprado com a ideia, o Guerri tá compradaço com a ideia, e eu e o Jaime estamos tentando colocar cada vez mais marcha nisso, tá ligado? O Jaime, por exemplo, é um cara que ele tem a mesma percepção que eu, só que infinitamente mais potente com esportes. Eu sou ruim, tá ligado? Não adianta, eu não sei jogar. Então faz diferença, né? Quando você entra em campo e não sabe jogar, as pessoas nem te respeitam tanto quanto quando você sabe jogar, né? Então, a gente tá tentando fazer esse movimento, cara, e agora vai começar esse debate com o Guerrico, o Fallen, entre eu e o Jaime e com a galera, de tipo assim, sobe o seed e põe uma base internacional pra ganhar essa intelectualidade, ou busca a intelectualidade já na comissão técnica potente, porque daí depende também de dinheiro, depende de quem tem no mercado. Pega quem? Pega um Olof Master, um, sei lá, tem mil caras gigantes aí no mercado, tá ligado? Que é difícil de trazer esses caras por grana, por tudo mais. E é um desafio, né? Ele tem que topar um desafio, porque é uma posição dura, quando a pessoa assume um lugar da fúria, pô, se tava difícil pro Guerri, que nasceu e que construiu aquilo ali, imagina pra quem vem de fora, né? A gente já teve outros treinadores, né? Alguns casos de gente que vem, e faz muito sentido, né? Porque o que você falou, né? O Brasil, historicamente, até no 1.6, a gente chegava num teto. Quando lá em 2000 e, putz, sei lá, vai, 2002, 2003, o MIBR trouxe um jogador que era o BSL, que era um norueguês, ele trouxe uma visão de jogo que aumentou a barra do time e de todo mundo que competia aqui contra ele, né? Aí depois teve alguns técnicos, teve algumas situações que isso, essa mudança aí já muda completamente o time, né? E a visão que o time tem sobre até a competição. E completando isso, você vai vendo que, tipo assim, a comunidade brasileira, a galera que fica no chat, a galera que assiste sua live, quando tem lá cento e poucas mil pessoas assistindo. Cara, essa galera, ela não tem acesso a bastidor. Ela não tem acesso ao que um gringo tá falando de um brasileiro, como que o brasileiro age em diversas situações. O que você tem é um dado superficial e a opinião do Gaulês, a opinião do Apoca, a opinião do Michel, que em vários momentos são pertinentes pra caralho, mas que também fica sem aquele behind the scenes, né? Sem aquela parada que tá acontecendo dentro. Só que, pega por estatística, pega por exemplo, os grandes nomes do Brasil hoje, né? Pelo menos na minha opinião, pode ser que eu fale bobeira, mas os grandes nomes do Brasil, Cacerato, Yuri, Noei, Insane, Biguzera, essa molecada, notoriamente pra comunidade brasileira, são caras fortes, são caras bons, tá ligado? Caras que sabem jogar, tecnicamente são potentes, o caramba. Mas eles são potentes e a gente não sabe o que eles poderiam ser com outro tipo de conexão em termos de intelectualidade global. A gente não sabe. O que eu sei é o seguinte, pior não pode ser. Só pode ser igual ou melhor, tá ligado? E aí, quando você conecta, você vai vendo que tem sinais de que coisas vão acontecendo, que essas coisas estão funcionando, do tipo, quantas propostas do top 4 do mundo, top 5 do mundo de Counter-Strike fez, G2, quantas propostas essa galera fez pra jogadores brasileiros nos últimos 4, 5 anos? Nenhuma, cara. Pouquíssimas. O Cacerato recebeu uma ou duas visitas aí, uma ou duas sondadas, o Yuri, uma ou duas. Mas a galera não recebe aí, tem um menino da Líquid. Por causa dos seus. Mas foi por causa dos seus. Dificilmente um técnico que não fosse brasileiro teria levado, né? Exato. Se eu sou jogador de Counter-Strike profissional hoje, a minha primeira missão, mano, na vida, quer dizer, eu ia ter duas missões na vida. Treinar que nem um filho da puta o dia inteiro, tentar impulsionar a galera que tá junto comigo, potencializar os caras e estudar inglês desesperadamente. Desesperadamente. Você precisa fazer parte de um cenário que não pode ser ofertado pra você poucas opções. Você tem que ter muitas opções. Não de organização pra jogar, de conteúdo intelectual, tá ligado? Pra entender. Eu teve uma vez, que eu fiquei, eu fui pra casa do Neymar lá no Rio, e o Simpo foi pra lá também. E aí eu fiquei, cara, 3 horas sentado com ele conversando. E eu peguei e falei, ah, agora eu vou abusar, né? Porque já que eu tô aqui, cara, e o cara tá dando essa moral, tá ligado? Eu vou tentar buscar informação que eu não tinha antes. E aí eu falei pra ele, ele falou assim, Simpo, o que você acha da fúria, mano? Time da fúria. E aí ele falou assim, bom, ponto. Eu falei, toma no cu, cara, como bom, ponto? Ele falou, bom, ponto, cara. Eu falei, como? Explica melhor, mano, ajuda. Ele falou, cara, é, muito, é, ele quis dizer, tipo assim, não, ele não usou essa expressão, mas muito Ronaldinho Gaúcho, sabe? Tipo, bola na nuca, muita graça, muita festa, em algum sentido, é pouca efetividade e muito previsível. É muito fácil de jogar contra. Coisa que eu achava até então, que era exatamente o oposto. Porque a gente tinha um estilo meio, né, maluco, rush e meio da Mireille, umas maluquices do cara. Eu falei, cara, a gente surpreende. Ele falou, não, pra quem já é da malandragem lá deles, ou seja, você tem que ouvir esse cara falar. Sim. E esse cara tá falando em inglês, com inglês ruim ainda. Ele tá falando com inglês, tá ligado? Você tá tentando buscar no meu caso, eu extraio muito pouco, né, porque eu sou muito ruim de CS, eu não consigo extrair muito. Mas, você imagina se, ao invés do Akari ouvir isso, tá o Yuri ouvindo isso. Ou tá o Yuri ouvindo isso. É, ele não tem por que mentir, né? É um cara que não tem, não tem. Só que o que acontece agora é que, tipo assim, o Guerri, o Fallen, e aí o Jaime já é dono dessa tese, eles estão muito empolgados e excitados em colocar essa frequência, tá ligado? Então, tipo assim, um time de brasileiros é o objetivo agora, os cinco jogadores brasileiros, é o objetivo, porque a barreira linguística é mais complexa do quanto eu posso ficar enchendo o saco em alguma coisa. Mas a gente conectar o CID com gringos, ou trazer um gringo pra que o CID fique conectado a esse gringo e evolua. Isso é fazer o Brasil mais potente no longo prazo. Isso é o que vai trazer título pro Brasil, que você vai ter 400 mil pessoas assistindo um título de major. E eu acho que todas as organizações brasileiras que querem entrar fortemente no Counter Strike, pra disputar, tem que fazer esse mesmo processo. Pelo menos um processo de mínima intelectualização, cara. Senão a gente fica preso no nosso sistema e parece que, tipo assim, o sentimento que tem sobre a fúria é que a fúria deveria ter ganho, major. Ou que a fúria deveria ter ganho alguma coisa grande. Com certeza, com certeza. E não deveria. Quando você fala com os gringos, eles não acham isso. Você fala, não, mas por que que os caras estão cobrando tantos vocês? É tipo assim, pô, não deveria estar cobrando tanto assim, tá ligado? E aí é estranho, né? Porque você fala, caralho, como assim? Você tá falando que eu sou ruim? Pô, não, não. Eu tô falando que você é isso aí, pô. É duro, né? É, gente, isso é duro. É uma situação dura. Porque eu fico na dúvida, né, que você falou que tem duas frentes muito grandes. Uma frente ali que, né, quer uma mudança, mas um pouco mais conservadora. E você falou que quer algo um pouco mais agressivo. E aí a minha dúvida é, a decisão é sua hoje, né, também. Mas você tá muito mais, se vem esse lado intelectual. Ele não tem que ter, não só uma liberdade, mas um poder. Porque o que eu fico pensando com essa movimentação agora é o seguinte. Sai um post. O Arte, né, ele vai pra reserva, vai ser negociado e tudo mais, entra o menino da base. O Guerri, ele vem fazendo, né, vai fazer essa migração. Só que eles ainda estão tomando conta disso. Esse comitê, você, o Jaime, o Fallen e o Guerri, são o ex-treinador, né, vocês como CEO, e tem um jogador ajudando a escolher esse técnico. Esse técnico, ele entra num lugar onde ele é meio que assim, o poder dele não vem tão alto, concorda? No sentido assim, caramba, eu tô aqui, será que eu respondo a esse comitê? Esse comitê, o meu chefe é o jogador? É o Guerri, que era o ex-treinador? Como é que funciona aí, sabe? É, como é que fica isso pra um futuro, pra você olhar e falar, realmente, você precisa entregar a chave, não é? Vai existir essa entrega da chave, seja pro CID, seja pro próximo técnico internacional, mas como é que você vê essa passagem da chave? Porque se você tiver... É mais ou menos isso, assim, a minha dúvida. O que eu acho é o seguinte, cara, no Real Madrid, vamos pegar o Real Madrid, que é o top de performance do planeta, né, cara? Eu não acredito que o técnico, ele tem uma liberdade que, no sentido lúdico da liberdade, é tipo assim, você analisa o meu trabalho, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu contrato quem eu quero, eu jogo do jeito que eu quero, eu faço do que... Eu acho que isso não existe em nenhum lugar do mundo, cara. Nenhum lugar do mundo existe isso. E aí você fala assim, cara, que experiência que você tem pra falar desse tipo? Não tenho toda a experiência do mundo, mas alguma eu tenho. Eu conheço grandes jogadores, grandes técnicos de outros esportes, caralho, então eu sei como funciona. Então, a conexão que eu vejo pelo prisma positivo, quando essa conexão começa a ser pelo prisma negativo, que é tipo assim, Gaules é o técnico da Fúria. Ó, eu quero contratar fulano. Não, não vai. Aí não é positivo. Só que tem barreiras que, infelizmente, o Gaules, como técnico da Fúria, eu tô anunciando, né, o Gaules como técnico da Fúria, ele vai ter que passar por uma situação que é tipo, não só é o gosto dele, ou a vontade dele de fazer um time ser vencedor, envolve dinheiro, saber se tem dinheiro pra comprar ou se vai ser irresponsável tomar aquela decisão, envolve postura de como que as outras pessoas veem aquela decisão que você tá tomando em relação a se o cara não é um escroto, se o cara não é um babaca, se o cara não é um idiota que tá se conectando a tal pessoa, ou se tem briga interna, ou se tem alguma confusão que já é criada. Então, sempre o debate vai existir, tá ligado? Em todas as circunstâncias. O que eu acho é que o cara tem mais liberdade ou menos liberdade dependendo da personalidade desse próprio cara. quando ele é um líder nato, quando ele é um cara que peita situações, mas não peita pra briga. Ele quer o resultado, ele quer o título, né? Ele precisa vencer, ele precisa performar. O nome dele tá ali, né? No final da... Então você vai ver, por exemplo, vamos supor que a gente trouxesse o Blade da nave, tá ligado? Eu tô falando isso porque é impossível trazer, o cara acabou de ser campeão no mês, então fica mais fácil dar o exemplo. Eu queria trazer, né? Mas não dá pra trazer. Mas supondo que fosse ele. Esse cara, ele não chega pra debater Counter Strike com a Kari. Se ele chegar pra debater Counter Strike com a Kari, ele é louco, entendeu? Ele tá lascado. Não pode fazer isso, entendeu, cara? Então ele chega com vários tipos de postura que ele já deve ter na nave, que são posturas que levam ele a ter debate, a fazer o que ele acha que tem que fazer. O melhor exemplo que eu tenho disso em todas as experiências que eu tenho é o próprio Guerri. O Guerri tem uma personalidade forte. Ele é um líder nato, tá ligado? Ele sabe tomar decisão, ele sabe conversar, e ele sabe quando vai acionar algum botão que ele vai ter treta pra resolver. E ele vai lá e resolve, e senta com a pessoa e conversa, explica qual é o cenário e tudo mais. Eu acho que esse cara que vier, ele vem com essa postura, se a gente achar esse cara com essa personalidade forte, ele vem com um grupo que é super soft pra discutir, mano. Todo mundo tranquilo, todo mundo querendo ganhar, todo mundo buscando melhor. Agora se ele vier e falar assim, eu quero contratar o Donk. Fala, amigo, não tem dinheiro pra contratar o Donk. Ah, então vai tomar no cu, vocês me contrataram. Então você é maluco, cara. Você quer o Donk, não tem dinheiro pra contratar o Donk, você faz o quê, cara? Não tem o que fazer, você vira com outro cara, não tem saída. Se o cara não for apto a ter esse tipo de debate, nenhum técnico sobrevive no mundo inteiro, eu acho. Mas você sente que vai ser um técnico muito mais que vai ter esse papel de responsabilidade, de estar à frente da equipe ou de ajudar a equipe a auxiliar? Porque a gente tem muito isso, o CS hoje ainda anda muito pra trás, né? Você entende que hoje o CS tem isso. É quase que muitas vezes o técnico fosse um consultor, né? E eu vejo um CS mais moderno, onde a evolução é o técnico, beleza. Pode ser que o presidente do clube falou, ó, você vai ter que jogar com esse cara aqui, não tem como substituir. O cara que você tem, o plantel é esse. Mas você, dentro desse plantel, você vai ter que ter uma liberdade, né? Você enxerga isso... Isso acontece também, Gal, por algumas razões que o público não sabe, né? Às vezes o CS não sabe. Por exemplo, quando você tá vendo os meninos jogarem ali e tem o Guerrillo nas costas ali, andando de um lado pro outro, com o microfone, fica anotando uma paradinha, que vocês resenham direto com a paraca que ele fica anotando, o cara olha quatro. Cara, a participação de um técnico nessa situação é zero. O cara não pode fazer nada, ele não pode falar, ele não pode comemorar, ele não pode apitar nada, ele não pode... E aí várias vezes eu vejo o chat falando, mano, como o Guerrillo não falou pro cara fazer tal coisa. Não pode fazer nada, é proibido, você não pode encostar em muita coisa. Então, tipo assim, quando você pega um cara que tem personalidade, ele vai agir como paizão em várias circunstâncias pra cuidar do grupo dele, ele vai ter que agir com a diretoria, com malandragem, inteligência, vai ter que pedir o que é passível de se pedir, o que é passível de se debater, e isso é liderança. A liderança não é uma parada, tipo assim, todo mundo cala a boca, vai ser do jeito que eu acho que tem que ser. Isso não é ele ser líder. Ele tem que ter o controle do grupo, né? A gente tem que achar esse cara, tem que achar esse cara perfeito, e aí a decisão sobre o CID é, o CID tem muita tendência a ser esse cara. Ele é muito potente no que ele faz, e ele tem o respeito da galera pra caramba. Só que, existe essa grande necessidade ou debate dessa internacionalização pra pegar intelecto que não tem no Brasil e misturar. Como que a gente faz isso? É um jogo. É a capa que a gente ache agora um assistente foda, um analista foda, e conecte com o CID e faça esse impulsionamento. Se isso acontecer, o que a gente tem que ter, né? Mais paciência um pouco, tá ligado? Vai demorar mais o processo do que se você pegar o Blade, né? O Blade é o cara fodástico do mundo, e resolveu o jogo já. Sem papas na língua, velho. Aqui a gente tá no melhor de dois. Se vocês fizerem isso, vocês estão tirando o Band-Aid e colocando uma outra atadura. Essa é a minha opinião. Porque, por exemplo, você falou assim, por exemplo, a gente teve que acelerar o caso de tirar o Guerri, porque você tirou o esparadrapo da ferida, né? Você falou assim, a gente tirou esse esparadrapo um pouco mais cedo. Mas a partir do momento que você tomou uma decisão tão grande de mudar um treinador que fez parte, que revolucionou no sentido de colocar jogadores que muita gente não olhava e não via. Quando começou os primeiros jogos da Fúria 2018, tinha gente que entraram na hora e falaram, Gaules, por que você tá assistindo isso? Eu falo, pô, esse time é bom, esses moleques é bom, é mó legal e tal. Só que aí, a partir desse momento, você bota o Guerri pra fazer algo no sentido de tomar uma gestão e você abre uma vaga que eu tô com você. Você tem que internacionalizar, você tem que ter um treinador, uma mente intelectual que vá levar a Fúria pro próximo nível e o Cid, nada contra o Cid, mas é o que você falou, brasileiro, tem muitos que teriam que aprender com esse cara, talvez seria mais um estágio pra no futuro, sabe, pra no futuro, o Cid também ter uma posição dele como técnico da Fúria em qualquer lugar. Mas eu acho que sendo o time, o principal hoje, time do Brasil ranqueado e com os últimos grandes resultados, a Fúria precisa tomar esse passo, não só de... Mas o que não pode acontecer, o que não pode acontecer é a gente fazer uma movimentação de internacionalização como foi feita com o Júnior. Entendeu? Por quê? O que eu tô fazendo essa analogia? Não é a potência da internacionalização, não adianta eu só falar inglês. Você tem que pegar o que tem, tipo assim, nós vamos pro mercado, o que tem disponível de técnico potente gringo que possa ajudar a colaborar. Cara, tem quatro caras. Cabe no nosso bolso esses quatro caras e a gente consegue? Consegue. Então acabou. Essa é a prioridade. Agora não consegue. Não tem. Ou não tem ninguém disponível. Ou aí nós vamos ter que buscar algum outro caminho. Entendi. Não, beleza. A minha questão pra você é, tipo assim, entre pegar o Cid e colocar ele com assistentes internacionais e promover um longo prazo pra ele que é chato, é demorado. É isso mesmo. E pegar um outro técnico brasileiro, não, a gente vai pegar o Cid. Não, isso eu concordo. Pegar um cara gringo foda é a prioridade. Ah, isso não, legal. Se conseguir fazer isso vai ser do caralho. Entendi. Não, agora ficou claro de que é o que falou. Se for possível vai trazer, talvez se não for possível. E aí eu acho que assim, do gay. Eu acho, só pra complementar esse assunto, eu acho que se isso acontecer o Cid explode, mano. Ele vai ficar feliz, não tem como porque ele vai... Não, e ele vai ganhar uma intelectualidade diferente, ele vai viver... Ele já vive com o Guerri, com o Fallen, uma galera muito foda, tá ligado? Quando ele trouxer esses caras que tem capacidades diferentes, debates diferentes sobre Counter Strike, aí ele começa a ter aquela parada que nem eu tive com o Simple, saca? De ouvir o cara falar, você fala, caraca, né? É o olho do Furacão, botar o Cid no olho do Furacão agora, porque o Guerri, ele deixa um lugar que é um lugar que o pessoal vai cobrar. Você falou, o Gaules vai ser o técnico da Fúria, no chat já tava lá o cara falando, fora Gaules. Não é, velho? Não é? Tipo, antes de entrar, antes de assumir, você já tá sendo mandado embora. Mas eu acho que ficou muito resumido, assim, não resumido não, ficou muito claro, né? Essa parte do Guerri, do Cid, da comissão, mas aí eu já te pergunto, agora, né, pra passar pro espaço do Arte. Esse técnico que vai chegar, chegou o Blade, e aí ele virou, e ele fala assim, caramba, velho, mas o que vocês fizeram com o Arte? Eu quero o Arte, né? Eu quero o Arte. Não é? Porque assim, vocês ainda não negociaram o Arte, mas e se vocês tomaram uma decisão de mudar um jogador que é a essência do time, na hora que o técnico, teoricamente, tá saindo. Então, como é que funcionou essa lógica, sabe? Como é que funcionou isso? Cara, o Arte, ele tá com a gente praticamente desde o começo, né, cara? E assim, é óbvio que parece papo furado, mas a minha amizade com ele, o meu relacionamento com ele é 110%. A gente dá risada o dia inteiro, fala o dia inteiro, fala merda o dia inteiro, caralho. Só que o Arte, ele tem características, cara, que ele tem pontos muito positivos e alguns pontos negativos. Os pontos muito positivos, pelo menos que eu ouço dele, quando eu vejo ele falando e quando eu vejo os outros falando sobre ele, que é mais importante ainda, principalmente quando eu converso com esses gringos e a galera de fora, é que ele é um jogador genial, como jogador. E ele precisa evoluir cada vez mais, e eu acho que ele vai conseguir fazer isso como atleta. Jogador é uma coisa, atleta é outra coisa. Jogador, no Brasil, por exemplo, futebol, tá cheio de jogador. Caras que inclusive devem ser melhor que o Neymar, caras que jogam na taça da favela, caras que jogam não sei o quê, tem uns caras muito fodas, mas ser atleta é uma parada diferente. Então ele tá nesse processo de construção dele como atleta, cada vez melhor. E aí, no caso do Arte, no caso do Fallen, no caso talvez do Biguzera, da galera que lidera cada um dos times e tudo mais, ser atleta foda e ainda ser líder foda é muito difícil, é muito difícil. Quando o Fallen chegou na Fúria, a gente trouxe dois caras com a aspiração, não a aspiração, porque o Fallen já é líder há muito tempo, mas com o desejo, com a vontade de lidar. É o DNA. E aí, amigo, você ter dois machos alfa dentro do mesmo negócio, a parada não é tão fácil assim, não é tão simples de se resolver. Porém, dois caras ultra bem intencionados, ultra qualificados como seres humanos, decentes, corretos e tudo mais. Mas só que uma decisão tinha que ser tomada pra que caminho que essa liderança vai. Se ela vai pra um caminho mais Fallen ou se ela vai pra um caminho mais arte. E aí, como já teve esse debate no passado, há um ano atrás, a gente já teve esse debate com os meninos, porque, tipo assim, mas vocês conversam com o Cacerato e com o Yuri e com o Cicello pra tomar alguma decisão? Conversa, cara. Todo mundo se conversa o tempo inteiro. Todo mundo pega feedback de todo mundo, tá ligado? Alguém tem que tomar uma decisão. Mas o feedback é coletado de muitas circunstâncias. Esse ato da liderança do arte, ele era questionado em vários momentos. No ato da liderança, não no ato dele como jogador, no quão genial ele é fazendo mil coisas, tá ligado? Inclusive nas táticas que ele cria, o caramba, todo mundo fala que é bizarro. Saca? Ele cria situações que são bizarro. No próprio jogo dele, né? É, é plasticamente forte, né? Você olha a parada, você brilha os olhos. Mas, no ato da liderança, foi escolhido uma liderança mais falem do que uma liderança mais arte. Cara, ele entendeu isso de uma forma plena, assim. De verdade. Eu conversei com ele ontem, aqui a gente ficou em call. Mano, a gente teve um dos melhores calls que a gente já teve, tá ligado? De dar risada, de curtir o momento, de tentar ver o cenário futuro. E o caramba. Então, tipo assim, nós estamos em paz com a decisão e eu acho que quando esse técnico novo chega, corre o risco dele falar caralho, cadê o arte? Eu cheguei aqui porque eu tinha o arte. Corre o risco de ele sentir saudades do que a gente poderia ter. Sempre corre, tá ligado? Mas, quando ele tem o debate com a comissão, quando ele tem o debate com os players que são importantes, quando ele tem o debate com o líder, ele vai entender exatamente os motivos, como que foi construída tais narrativas, como que a gente fez tais coisas, e vai dar o passo que ele precisa dar, tá ligado? Agora, tipo assim, é impossível o arte e um dia tá na fúria. Não, pô, não é impossível, nada é impossível. Gente, é, sou 100% amigo, 100% possível de tudo acontecer. Mas, nesse momento, tem que ser tomada uma decisão e tirar os dois band-aids de uma vez era a melhor decisão pra começar um novo processo com uma ênfase maior em resultado intelectualizado pela internacionalização e o caralho. O arte já tá negociado com alguém? Não, não. Não? Não, mas assim, esse movimento do banco, ele é um movimento, tipo, você coloca o jogador ali à disposição, mas a ideia é negociá-lo ali também, então. Não, cara, eu não consigo te falar que, tipo assim, é impossível de a gente tratar o banco como banco, saca? 100% como banco. Mas é óbvio que o banco é uma narrativa, né, de, tipo assim, nós estamos afastando o arte e aí, porra, ele pode debater. Confiar as propostas e tudo mais, sim. É, ele mesmo postou um texto hoje legal pra caralho. O texto dele é muito bacana. A gente não participou do texto dele em nada, nem sabia que ele ia postar. Ontem ele me mandou o áudio, cara, de verdade, eu chorei com o áudio dele. Fiquei mó feliz, tá ligado? Porque é muito legal você saber que você fez parte da vida de uma pessoa e fez diferença na vida dela, né? E o arte, cara, como um cara de caráter, como um cara de... Ele é tão nóia que nem o Fallen, que nem eu, de querer ganhar as paradas, que nem o Jaime, que nem o Guerril, o caralho. Mas ele é um ser humano muito decente, tá ligado? Sabe? O cara que ele é pragmático, ele é racional, e ele tenta o tempo inteiro lutar contra ele mesmo quando ele vai deixar a competição dele passar à frente de alguma coisa. E ele sempre volta pro centro, sempre é um cara decente, sempre é um cara firme. Às vezes ele engole muito sapo, e ele sofre internamente de tanto que ele quer ser esse cara de caráter perfeito, assim, saca? Então, porra, ele é um cara fudido, mano, fudido pra caralho. Pra mim, tipo assim, vai ser meu amigo. Eu nem fico tão... Eu vi que ele falou ali que ele falou assim, pô, fica até meio aliviado, meio feliz, o caralho. Eu até mandei pra ele e falei assim, mano, eu tô com você pro resto da vida, mano. O BT tá perguntando se o arte está disponível pra Celesta do BT, que inclusive joga daqui a pouco, com Fer, com Grandes Estrelas, viu? Depois você negocia aí com o BT, viu? Eu acho que o arte precisa se provar um pouco mais pra poder ganhar um espaço nesse movimento. Essa é a minha opinião. Tem aí. Aí, beleza. A não ser, vê se a seleção do BT precisa de alguém pra morrer nos 10 segundos, aí você leva o arte, BT. Pega ele aí. Aí, BT vai ter alguém ocupando o lugar do BT aí, velho. Mas agora, né, você falou assim, eu tenho esse cara que pode ser o CID com uma base internacional de analista, eu posso ter o técnico internacional. A gente não quer tomar a decisão de trazer um jogador internacional porque tem essa parte da comunicação, mas vocês têm uma... Desculpa te cortar essa frase que você falou, Gal, só pra... Essa parte do CID é uma opção se caso a gente não achar um cenário perfeito. Isso. Você colocou na escada, né? Assim, ah, putz, ó, prioridade número 1 é o técnico internacional. Número 2... É, porque seria muito ruim a gente fazer uma comunicação, entendeu? Subindo o Guerri pra onde a gente queria que ele estivesse, impactando um monte de line, fazendo um monte de coisa, e fala assim, não, nós vamos atrás de um figurão internacional. Aí não tem. Aí você fica lá com o cara de pago, ah, entendeu? Tentou achar alguém, não tem. Não tem pra contratar, não tem pra fazer. Aí a opção do CID é uma opção potente que vai precisar de evolução, que vai precisar buscar intelectualidade, e é isso. E aí, esse quinto jogador, hoje eu não sei ainda o nome dele exato, é Kie, é Kie, como é que vocês chamam ele? O Kie, Kie. É o Kie, o Kie, tá vendo? O Kie. Vocês estão procurando, vocês já tem uma ideia, tipo assim, a gente quer alguém muito jovem, a gente quer um donk, um menino de 17 anos, de 18, a gente quer um medalhão, vocês já tem uma ideia disso? Vamos deixar pro técnico, porque os campeonatos não param, né? Você tem a Get Heal, quando vê já começou a Pro League, e hoje o mercado tá aquecido, né? Teve esse pós-mejo, vocês já tiveram uma ideia, esse conselho aí? Você já tá buscando jogador? Cara, teve uns debates, o Guerri, Cid, Fallen, eles têm muito mais capacidade, né, de levantar nomes e possibilidades do que eu, o Jaime não, o Jaime tem também como eles, mas nada, nada que incline, assim, a três ou quatro nomes que sejam muito fortes de debate. Quando a gente pensa em brasileiro, cara, o mercado brasileiro de Counter Strike ficou muito complexo, tá ligado? As multas todas ficaram muito altas, então hoje em dia é mais fácil trazer um gringo do que trazer um brasileiro, cara, em termos de multa, em termos de investimento, ficou mais fácil, tá ligado? E por que aconteceu isso? Justamente porque a pressão de ter uma comunidade tão efervescente que no Brasil é tão grande, o mercado é tão grande, você, gaulesco, as transmissões, ficou tão grande a parada, dentro de um cenário de pouco recurso, no final tem pouco recurso, isso normalmente na economia sobe o preço das coisas, porque fica mais escasso e aí você acaba tendo que trazer gente mais potente, porque jogadores brasileiros não querem jogar com gringos, não querem falar inglês, querem jogar em recurso muito pequeno, tá ligado? Em opções muito pequenas e aí fica caro. Então, isso aí eu não tô culpando ninguém não, porque a FURIA também tem multas, a PEN, a Imperial, todo mundo faz o jogo e todo mundo, pelo menos as pessoas que eu conheço dessas organizações BBR, todo mundo muito decente também, muito bacana, todo mundo trabalhando com... Mas fica complexo, tá ligado? De trazer. Então, o que eles estão tentando fazer é, se a gente conseguir fazer uma adaptação agora que dure um campeonato, dois campeonatos, três campeonatos, o mais rápido possível com o adaptável até chegar um técnico, é muito mais inteligente esse técnico participar desse debate, né? E fazer uma parada mais legal do que a gente fazer outra empurrada garganta abaixo de que alguma coisa vai acontecer. Então, é um momento agora que é um momento de transição indiscutivelmente, tá ligado? A gente tem que ter paciência com isso, mas é um momento de transição positiva, né? Indo pra um caminho legal, tá ligado? É capaz que o Caio brilhe, é capaz que o Caio... Só que é um menino muito novo, né? Muito jovem ainda, tá começando a carreira dele agora, parece que é um menino mega promissor, assim como na FURA Academy passou uma galera muito forte, né? É, decente, o Cauês, a galera toda muito potente. Então, o debate é esse, parece que ele é mais um desses grandes talentos e o Jaime é muito bom, cara, de achar essa molecada, tá ligado? Junto com o Guerri e colocar a molecada num teste de Academy e depois eles começarem a brilhar até tais instâncias, né? E eu falo essas tais instâncias não é pra criticar o crescimento do brasileiro não, é que eu realmente acho que tipo assim, se o decente vai pro imperial e ele faz um major do caralho, eu sempre fico imaginando como seria o decente full inglês, full intelecto aberto pra tudo que se debate no mundo, tá ligado? E não pelo prisma só da língua portuguesa, tá ligado? E pra todo mundo, pro Cauês, pros nossos meninos da academia, eu sempre penso isso, tá ligado? É muito do pôquer, né? O pôquer, se eu fosse aprender pôquer, jogar pôquer e tentar ganhar e fazer o que eu fiz no pôquer em português, eu não tinha chego nem no torneio da Moca, mano, eu não ia ganhar nada, tá ligado? E o meu inglês é ruim ainda, mas pelo menos ele é o suficiente pra eu entender o que os caras tão falando, como os caras julgam o meu jogo, os caras falam, a cara é ruim nisso, 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 é bom nisso, nisso, eu falo, opa, o cara falou que eu sou ruim nisso, vou melhorar tal coisa, entendeu? O brasileiro, cara, ele tem uma dificuldade disso, tá ligado? E aí eu acho que causa essa comoção sem o impacto da intelectualidade, tá ligado? Ficou mais difícil. Não, faz todo sentido. E aí dentro disso, né, você tava falando, né, da... Eu vi o cara falando no chat do Arroz Doce, o Arroz Doce é uma opção internacional pra falar português, né? Isso é bom, velho, tem, não só o Arroz Doce, mas tem o Nabo também, o técnico da... do Solto, o cara parece ser bom, tem o Juvenal, tem alguns... Os portugueses estão bem no futebol, os técnicos portugueses têm algumas opções no SES também, viu? Porque o pessoal lá... Eu vou te fazer uma pergunta, posso? Pode, você tá... Você acha que, você acha que, nos próximos 20 anos, tá, vou te dar essa gordura, 20 anos, você acha que algum clube de futebol brasileiro vai ser campeão mundial? Acho. Eu tenho certeza que não. A gente vai, se entrou 20 anos, eu espero estar vivo, e espero que a gente... Você vai ver, você vai ver. Pô, Acari, você, Acari, você é corintiana, Acari, nós ganhou do Chelsea, pô, nós ganhou do Chelsea, faz 12 anos, acabou nada, acabou nada. A festa acabou. Inclusive, eu sou corintiano, eu sou corintiano fanático, né? Acari, eu escutava essa mesma... Nós virou os velhos, que em 94, ficava falando pros jovens, falando, ih, seleção era de 70, se a de 82 não ganhou, nenhuma mais ganha, nós nunca mais vai ser campeão do mundo, e de repente, veio 94, 98, 2002, nós é foda, velho, no futebol e no CS, você vai ver, você vai ver, demorou, demorou, mas nós vai. O Corinthians, nos próximos 20 anos, ele vai ter muita dificuldade, o que me dá uma dor no estômago, e uma náusea, de ganhar o brasileiro. Mas tudo bem, mas chegou... O brasileiro vai ser... Eu vou te explicar o que vai acontecer no campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro vai ser masterizado pelas SAFs. A Red Bull vai ganhar tudo, com o Bragantino. Nos próximos anos, você vai ver, vai ganhar tudo o que tiver. Mas é aí a mudança, que profissionalizava a Liga. Vamos lá, mas aí você fala da SAF. Essa SAF vem, profissionaliza o futebol. De algum jeito, o nível do clube começa a aumentar por causa do Red Bull Bragantino. Quando vê, o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, teve o que fazer. Quando vê, um clube brasileiro é campeão do mundo, porque sempre tem algum maluco tomando essa decisão. Enquanto tem gente achando que não vai dar, tem gente maluca achando que vai dar, velho. Eu, 20 anos, a gente faz essa aposta, 20 anos, a gente vai apostar uma parada legal. 20 anos, um clube brasileiro vai ser campeão mundial do Mundial de Clube. Em 20 anos, eu vou até fazer. Fácil, fácil. Vai valer um carro e a gente vai dar pro chat. É isso. O chat vai dividir entre todo mundo que estiver aí, não tem problema nenhum. Mas só pra completar minha opinião, sabe por que que eu falo isso? Porque o esporte profissional, ele virou um negócio masterizado por investimento. Eu concordo. Não tem o Hendrick, o Hendrick não fica mais, ele tem que ir embora. E os caras contratam sempre quem são os melhores e levam esses melhores sem dó. E você fica com a raspa do tacho. Sempre assim, tá ligado? E cada vez vai ser mais potente. Antigamente, o futebol, o roots, o raiz, ele fazia a diferença. Depois, você pega os times e aí você vai vendo que isso vai acontecendo com o CSGO. Se você entrar na HLTV agora e pegar todos os times e colocar as bandeirinhas, não tem um time que tenha a mesma bandeira. O último que tinha foi a VP. E ontem já mudou. Não tem, mano. Os caras estão todo mundo conectado pra pegar os melhores possíveis dentro do cenário macro. E não num cenário restrito. Quando você pega dentro de um cenário restrito, você fica muito refém, tá ligado? Você não consegue andar. Agora, quando você tem o mundo inteiro pra escolher mil coisas, que é o que o Real Madrid tem, que é o que o Manchester City tem, quando você pega o Manchester City e assiste o documentário deles na Netflix, cara, é um cara falando árabe, outro cara falando não sei o que, outro cara falando não sei o que lá, e os caras entram em campo e rasgam todo mundo, não tem escape, tá ligado, cara? Porque pegou cada um, o cara vai até Marrocos e pega o melhor lateral que tem em Marrocos. Aí o cara vai, aí, filho, é difícil de competir com esses caras. Não, isso aí, com certeza. Enquanto isso, o Corinthians fica ali, sai do terrão e põe o moleque no terrão. Sai do terrão e põe o moleque no terrão. Não adianta. E outra, mano, você não tem noção quanto me dói falar isso, hein? Eu sou do Parque São Jorge, eu sou neuro de Corinthians, sofri, fui pro Japão, fui, puta, fodido lá, torci que nem um maluco, melhor dia da minha vida. Só que, mano, o que eu tô sempre sento com você é que vai ser sempre a luta desse jeito do Davi contra a Golias. A gente vai precisar acertar essa pedrinha no estilingue. Mais uma vez... Ah, mas eu tô cansado, não é? Tá cansado. Eu quero dominar a parada, não quero mais ser underdog na parada, velho. Toda hora tem que ficar pedindo carta, eu quero entrar no absoluto, tá ligado? Pô, é possível. E aí, ó, com isso que você tá me falando, já dá o gancho pra eu te perguntar. O que que a Fúria, a partir de agora, está disposta pra ser campeã? Porque, assim, mudanças foram feitas, né? Vocês já trocaram o jogador, teve mudança agora, né, na parte técnica. E eu acho que existe, quando o pessoal me pergunta nas lives, eu falo assim, mano, pra mim, muitas vezes, o grande culpado disso é a Fúria. Porque a Fúria, a Fúria, quando eu digo a instituição, o CEO, a pessoa que gere, ela é a responsável por o técnico estar ali, por o jogador ser aquele, pelo investimento ser o que dá. Vocês, às vezes, vocês, a culpa é de vocês por vocês serem lúcidos demais e não querer gastar uma grana e ficar endividado. Porque se você é um cara que vira pra mim e fala, Gaules, eu quero ser campeão e nós vai trazer o simple que está sentindo a qualquer custo. Você está achando que eu nunca gastei grana de forma irresponsável? Não, então, mas eu estou falando assim, o que... A gente vai ver uma movimentação da Fúria a partir de agora, nesse caminho de, tipo, vamos fazer o que é necessário. E, velho, vai levantar ferida, vai ter drama, vai ter... Sabe? Porque o meu medo, sendo torcedor da Fúria, é trocar o seis por meia dúzia. É você virar e falar assim, pô, a gente vai fazer isso aqui e agora a gente vai ganhar uma sobrevida de mais um período X da gente continuar tentando essa evolução. porém, o torcedor, ele é claro e ele quer título, ele quer um título. Tipo assim, a Fúria vai se manter em relação a isso ou você sente... Você entendeu a pergunta? Eu vou responder a sua pergunta, eu vou te fazer uma pergunta antes, rapidinho. Quem seria o melhor cara brasileiro que você escolheria para colocar hoje no lugar do Arte? Do Arte? Melhor jogador de um time brasileiro ou brasileiro em algum outro lugar? É porque eu acho que assim, o Brasil, hoje sendo bem sincero, a gente tem várias peças. Vamos imaginar o seguinte, você tem o tabuleiro, o Arte, ele é o cachorro, ou é o cavalo. Você tem o bispo, você tem a rainha, você tem o rei, você tem o peão. O problema não é a peça que você vai ter para mim, o problema é quem está movendo cada peça. Porque muitas vezes, hoje, quem move essa peça é o próprio jogador, o próprio time que toma a decisão, às vezes é o técnico que não está tão conectado, mas hoje, eu olharia e falaria assim, pô, velho, você tem o Nawayzão. O Naway, o Noway, ele mudou a história da Imperial ali. A Imperial foi muito longe do que perto, assim, o cara que estava fazendo stream, de repente, ele vai para um campeonato, ele tem a performance que ele tem, ele é gigante, como um dessas novas referências. O Decente, jogou muito bem. O Insane, que está no MIBR, está jogando muito bem. O Kai, que você falou, mas tem o Cauês, que está na Pen. assim, eu acho que tem muitas peças para suprir esse lugar. Agora... Se você pegasse um desses meninos, pega um desses meninos, o Noway, por exemplo, pega um desses meninos, ou o Decente, qualquer um, estou falando isso por especulação, não, pegou uma pessoa dessa daí, colocou como que jogador, e pegou um técnico que você julga que é internacional potente, que consegue navegar, porque às vezes pega o internacional, quando você vai ver, o cara não tem a comunicação que é necessária, ou nem a vontade de se comunicar de um jeito necessário. Mas achamos o cenário perfeito. Então, se você pega essa peça que está na sua cabeça, não precisa falar o nome, está na sua cabeça, colocou o Noway, o Decente, o Cauês, seja lá quem for que você achou brasileiro, ou o Henrique, ou o Vini, ou qualquer cara que não está na fúria. Colocou essa peça, e colocou esse técnico. Você acha que é um time que ele, preparado pelo técnico no que ele puder, na melhor performance dele, e os cinco caras que estão lá fazerem o máximo que eles podem fazer para serem campeões, você acha que é um time que ele vai performar para a dominância global? Eu acho que é um time... Dominância, não é ganhar um evento, porque eu acho que você não quer transmitir a vitória de um evento. Não. Você quer transmitir uma dominância, certo? Eu acho que é um time que ele tem que pensar que ele é capaz de ter essa dominância. Porque se ele não pensar que ele é capaz de fazer isso, ele não vai chegar nessa dominância, concorda? Então hoje... Mas se formou, eles vão pensar isso, né? Eles vão pensar. Hoje o que a gente mais tem é o cara que não pensa. Hoje o que eu mais reclamo, cara, é que você vai falar com o jogador... Mas como não tem interesse se todo o time brasileiro hoje está conectado com esse cara? Nenhum jogador hoje, nenhum time, você vai conversar com o cara e o cara fala nós viemos para ganhar esse campeonato, nós viemos para ganhar esse título, nós viemos para fazer a nossa era, a gente veio para fazer a história. Não tem ninguém, cara, ninguém, nenhum, Quando eu falo, eu estou falando isso, eu estou falando das experiências que eu tenho, com os meninos, com o KS, com o Yuri, com o Guerri, com o Arte, com o próprio Arte, que agora não está mais com a gente. que quem está opinando em alguma instância na comunidade não tem noção do quão próximo estava de ganhar a China. Todos eles acham isso. Mas por que então ele não vem e fala assim eu vim para ganhar a China? Mas aí não é uma questão de apostura dele, é uma questão da comunicação dele, entendeu? Os caras da comunicação é um complexo... Mas é a fala, isso é importante também, Akari. Isso é importante, porque se o cara não externaliza isso e fala, nós viemos aqui para ganhar, nós viemos aqui para vencer, e chega lá e faltou um pouquinho, o cara vai virar e falar, mano, quer saber? Esse maluco, eu nem acreditava que ia chegar lá e realmente faltou um pouquinho. Porque se ele chegar lá numa... Entende? Você falou assim, a síndrome do vira-lata tem também um pouco da síndrome do medo de você falar assim, putz, eu não vou dar uma declaração, não vou externar que eu vim aqui para fazer a minha era, porque isso pode se voltar contra mim depois da saída do resultado. Mas eu acho, respondendo a pergunta inicial, eu acho que cinco jogadores brasileiros, hoje, cinco jogadores brasileiros, um técnico internacional, sim, pode ser a dominância do CS Mundial. Eu acho isso, como já aconteceu. Eu estou te perguntando isso, não é para te trucar não, eu estou te perguntando isso, porque a sua opinião é importante para mim, entendeu? Porque é esse o debate que nós estamos tendo aqui, entendeu? E por que nós estamos tendo esse debate? Porque eu acho que Cacerato, Yuri, Fallen, Cello, e o quinto elemento, pode colocar o nome que você quiser, e o chat pode colocar o nome que tiver na cabeça, com o internacional, na minha opinião, precisa que faça do Cacerato o melhor Cacerato que ele pode ser. A melhor versão. E o Yuri, o melhor Yuri que ele pode ser. Não é uma questão só de motivação, é uma questão tipo assim, o que mais pode ser ofertado para esses caras para eles serem os melhores caras que eles podem ser. Por Fallen é a mesma coisa, guardada cada uma das devidas proporções, tem um cara que é mais novo e precisa de tais coisas, tem um cara que é mais velho e precisa de tais coisas, tem um cara que... Se a gente não compor isso, eu acho que não tem solução para trocar contra o mundo. Sim. Aí a única solução a parte dessa seria três gringos, dois brasileiros, três brasileiros, dois gringos, coisas desse tipo. Agora, se tiver que ser desse jeito, tem que ser, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque tem que ser morando na Europa, Ah, mas pode aliviar e morar em Sorocaba. Não dá para morar em Sorocaba, amigão. Tem que ser lá. Não pode ter outra vida, tá ligado? Tem que ser com o intelecto de analistas e softwares e não sei o quê, gringos. Para que os caras jantem em todo mundo. Tem que fazer intercâmbio com os caras foda internacional, senão não adianta. Tem que pegar esse cara gringo e fazer uma adaptação abrasileirada dele, porque ele tem que entender como o brasileiro funciona também. Samba, comer feijoada, o caralho, porque senão o cara também não se adapta. É foda. Aí quando você põe tudo isso e vira para o Cacerato e fala, Cacerato, que mais você precisa? Não num jeito cuzão, num jeito legal. Que mais? Cara, você precisa ficar em forma, então é treinamento. Você precisa fazer não sei o quê lá, então é carga máxima. E aí as coisas que, se você pegar isso aí e colocar num menu gigante, você vai vendo que a gente tem dinheiro para fazer umas coisas e falta dinheiro para fazer outras. Aí onde essa barra vai parar, eu acho que são as chances que a gente tem no longo prazo como Counter Strike no Brasil, entendeu? Aí de resto, é produzir para o mercado crescer, para ter mais patrocinadores, para as empresas ficarem maiores, para poder disputar com os grandes. Só que o Brasil faz uma coisa que os outros esportes não fazem, o CSGO, que é as audiências que tem de Counter Strike. Elas são maiores no Brasil, com os times sendo piores que o resto. Sim. Tá ligado? É bizarro. Então, tipo assim, vai na capacidade do Acari de produzir mais dinheiro. Vai na capacidade dos outros departamentos de marketing, dos outros departamentos comerciais, das marcas olharem e falarem assim, cara, quando eu me conectar mais, eu estou vendo o que está acontecendo ali, porque é uma movimentação, é uma onda, que foi gerada por você, pela tribo, pelo chat, pela palavra toda. Só que é um processo, né? É um processo. E aí, o brasileiro que nem eu também com o Corinthians, eu quero que se foda o processo, eu quero mais ser fora a Guerri, eu quero sair o Mano Menezes, eu quero que todo mundo pegue fogo, eu quero ganhar essa porra. Mas, mano, não adianta, tá ligado? É foda. Você quer que o clube se divide, né? Você quer que faça a dívida, e respondendo a sua pergunta, você falou assim, até onde a fúria vai? A fúria vai, até onde, com uma certa dose de irresponsabilidade, às vezes, mas a fúria vai num ponto em que ela não fale. Não pode falir. Tem que continuar, porque hoje em dia, porque hoje em dia, mano, a gente está com 64 projetos sociais, cara. São 64 projetos que estão impactando a vida de um monte de gente. Eu não estou aqui para ficar fazendo um movimento sociocultural, que nem o Michel Tiraonda lá, que ele é cuzão. Só que eu pego com a calinha dele, tá ligado? Eu falo isso positivamente, porque eu adoro ele. Mas tipo assim, a gente faz a parada e está impactando a vida de muita gente, pô. A gente não pode ir lá e contratar o Donk e jogou dois jogos, quebrou a fúria, não tem dinheiro para pagar a fúria salarial, acabou todo mundo. Não dá, tá ligado? Então é foda, o jogo é difícil de jogar. Mas tem muito loucadinho. E é um jogo que ele é difícil de você ver externamente, mas vocês jogam esse jogo, talvez um dos melhores clubes mundialmente falando, porque tem muito time que ganhou, mas está endividado. Está endividado. Tem time que... A responsabilidade disso é do fia da puta do Jaime. Ele é muito pica fazendo isso. Se fosse a fúria na minha mão, a gente já tinha quebrado há três anos atrás. Porque eu sou nóia, eu não aguento ver perder, eu quero fazer as paradas o mais rápido possível. E o Jaime, ele é de uma inteligência de economia, de uma inteligência de business, assim, bizarramente. Ele peita as paradas e não deixa a parada entortar, tá ligado? E é difícil de fazer isso. O clube vem primeiro que o título. É foda. Olha o momento que nós estamos agora. O momento que nós estamos agora vai abrir uma live depois. O Fallen daqui a pouco vai abrir live aí, o Guerri vai entrar em live também, os caras vão falar. O que você acha que vai acontecer? A galera vai começar a falar assim, traz o Device, traz o Forrest lá, traz o Olof Master, traz o Pasha não sei o que lá, o cara lá que luta, que dá porrada, o cara... Mano, fodeu. Aí eu fico olhando aqui e falo, mano, quanto custa para trazer esse maluco que pode resolver nossas paradas. Aí os caras vão lá e falam 2 milhões e meio de dólares de multa. Meu senhor amado, fodeu, cara, não dá. É bizarro, mano, é foda, tá ligado? Mas eu acho que está num caminho muito foda, assim. O Jaime coloca a parada em ordem de um jeito muito legal, o Guerri é muito potente para tomar essas decisões macro, sempre foi muito potente como técnico, diferente dessa pontualidade que as pessoas falam, tipo, ah, o Pique, bobeira, mano. E aí a minha sugestão para quem está no chat, para quem está na comunidade, é como ser humano. Eu vejo vocês tão apaixonados pelo Counter-Strike, a sua vida gaulês, a vida da tribo, vocês mudaram tanto por causa de um jogo, tá ligado? E aí eu vejo que você tem isso, e aí esse recado não é para você nem para a galera da tribo, mas é para algumas das pessoas do chat, algumas delas. Um sentimento de gratidão por te dar o entretenimento, por te dar o calor que te dá fazendo tais coisas, é muito ruim de ser ser um ser humano que você vive sem isso, galera. Então vive com esse sentimento sempre debaixo do braço, o que não significa que você não tem que criticar, o que não significa que você tem que xingar, nada disso, mas recentemente gratidão para olhar o behind the scenes, para se colocar no papel dos outros, o caralho a pato, é muito importante para você como ser humano e eu acho que é muito importante para o Brasil, para o brasileiro. O brasileiro é muito ruim fazendo isso. Mas os caras criticavam o Senna, velho. É, não, até hoje tem um imbecil lá de um influenciador de Tik Tok que o cara fala mal do Senna. Fala mal do Senna, tinha que dar cadeia uma parada dessa, tá ligado? O seguinte, gratidão e olhar behind the scenes é importante, então se fazer isso é uma parada legal, tá ligado? Os caras xingam o Fallen, porra. É, é uma doideira, é uma doideira, velho. E mais um filho da puta precisa ganhar, mano? A gente vive, o que eu falo aqui, a gente vive o dilema da internet, das redes sociais, é muita gente, é muita exposição e é muito maluco aí, tem muito maluco aí. E eu sei que você não tem mais muito tempo, a gente já falou do Guerri, do Arte, do Fallen, de todo mundo, a última coisa até para te liberar é, isso também tem o projeto que você falou do terrão, mas tem agora o projeto da internacionalização, né? O que que é isso? Porque eu fiquei na dúvida, será que ele vai, tem essa parte do intercâmbio, você vai querer botar o menino jovem já conversando em inglês, comunicando em inglês, jogando com jogadores de outros países? essa FURA Academy, ela vai ser uma line internacional também? Ou é um projeto de brasileiros fazendo um intercâmbio lá? Como é que é isso? Não, é uma, é um projeto que a gente está desenhando, ele ainda nas últimas linhas dele, mas é um projeto voltado para ter uma line de counter-strike na Europa full internacional. Full internacional? Sim, jogadores internacionais, exato, e aí a gente preparar essa line full internacional para o completo intercâmbio com a LIDE Academy brasileira. Então a gente pegar os brasileiros que estão aqui, pegarem um avião, irem para a Malta ou irem para a Europa de alguma maneira que a gente estiver ali localizado e fazer intercâmbio com essa galera. e aí se conectar com essa galera, viver, fazer bootcamp, conectar com gringos, esses gringos disputando os campeonatos locais, disputando os campeonatos europeus, tem um monte de campeonato lá que dá para jogar, dá para fazer. É um movimento que não é tão caro que nem esses grandes movimentos, de contratações grandes, então você consegue descobrir pessoas que podem ser de talento futuro, você aproxima o debate intelectual, então quando você pega um técnico da Academy Internacional e põe ele para discutir rounds da Academy Brasileira, já começou um intercâmbio, já começou um jeito novo de ver o jogo, um jeito novo de debater. Então tudo isso, cara, é na verdade um puta DNA que o Jaime tem, eu não estou aqui para ficar babando o ovo do Jaime não, mas é real, ele tem esse DNA de Academy, ele descobriu o Cacerato, ele com o Guerri, com o Yuri, com esses caras, isso daí é muito bom, decente, cauês, ele tem o olho clínico demais para isso, para a gente é muito bom fazer isso, tem que tirar vantagem numa parada dessa, não pode perder. Então tipo assim, fazer só no Brasil, nós estamos limitados, então por que não fazer lá? Por que às vezes não fazer nos Estados Unidos também, se for o caso, tem uma terceira, tá ligado, no futuro, que teve os Estados Unidos, tem gente, os Estados Unidos caiu, o NA caiu pra caralho, mas tá cheio de moleque jogando bem pra cacete aqui, pô, tá cheio de... E a ideia é que essa Line Academy, ela exista lá e esses jovens continuem na casa deles, jogando da casa, mas já criando um grupo, é isso ou não? Já migrar... Aí vai ser uma questão de grana, de custo mesmo, quanto vai custar para a gente fazer full, bonito, tipo um escritório foda, com uma estrutura foda, ou a gente começar fazendo cada um na sua casa, ou a gente pegar uma casa mesmo, porque a gente é meio contra essa tese da casa na Fúria, a gente sempre foi contra Game Office, eu também sou, Game Office é melhor ele dar o lugar para o cara morar, ele mora num lugar separado, banca o dinheiro do aluguel dele, e se você quer o melhor cacerato, se você quer o melhor cacerato que você pode ter, o melhor cacerato é o melhor homem cacerato também, o cara que tem namorada, o cara que tem uma vida, o cara que tem a individualidade dele, e não o cara viver dentro de uma Game House dentro de uma casa com a mesma galera, mas eu vou te fazer um desafio barra pedido, Akari, leva pelo menos um brasileiro, porque se você quer fazer essa mudança, esse intelecto, você vai achar um menino de 15, 16, 17, 18 anos que quer falar inglês e jogar na Europa e ter essa oportunidade, tá ligado? Porque às vezes é um... Eu acho que se você ter um brasileiro dentro disso, você já está dando um passo importante. saca de dar opção para um brasileiro já começar desde baixo, porque quando ele tiver 20 anos, ele já vai ter jogado 3, 4 anos com essa galera internacional, né? É, cara, assim, o que acontece hoje é que, tipo assim, provavelmente, pode ser que eu esteja errado, mas provavelmente, o processo da criação desse Academy vai ser muito casado com o comando da Academy que a gente tem no Brasil. Então a gente tem o coach, o MSR da Fúria, ele é muito potente nas decisões que ele toma em relação a como que a Academy brasileira se compõe. A gente não pode pegar um intelecto desse com um cara tão foda, tá ligado? E a gente jogar fora. Então a gente tem que aproveitar esse sistema que está criado no Brasil, que está gerando os decentes, os caueses, a galera toda, a gente tem que pegar e transformar isso quase que num comando desse cara ou numa collab, numa parceria, que esse cara leve a gente para onde a gente quer ir. E aí, com certeza, esse cara vai olhar e vai ver o quão importante é conectar brasileiros a esse sistema, tá ligado? E a gente conectar com o brasileiro e fazer esse impulsionamento. Mas eu acho que só de ter esse escritório ou unidade na Europa conversando com full gringos, tá ligado? Com muitos gringos envolvidos no sistema e trocando intelectualidade até mesmo com o time principal faz muita diferença, tá ligado, cara? Se a gente não tiver essa globalização, eu acho que a gente fica num cenário de longo prazo muito zoado. O que não significa que no curto prazo eu também não queira ganhar, não queira buscar tudo que tem que buscar. Hoje a fúria vai ficar no mesmo lugar, a fúria principal continua a Europa, Estados Unidos, Brasil, como é que vai ficar isso daí? Provavelmente continua a Europa, vai também, parte do debate dessas novas comissões, das novas pessoas, mas não consigo imaginar um cenário onde não seja Europa, tá ligado? Pra tentar trocar com os grandes. Se a gente quer ir pra pau, não tem saída, tem que ir no full, tá ligado? Então a Europa é o full. Existe uma possibilidade dos Estados Unidos, mas um debate mais conceitual, assim, do tipo, quanto as coisas estão crescendo aqui nos Estados Unidos e quanto você pode levar pra bootcamps e ter grandes experiências na Europa, quase que rotineiramente. Versus, porque tem alguns problemas que às vezes é uma questão até logística. Não, e tem questão tributária, mano, tem um monte de assuntos na vida do jogador e do atleta que são complexos, tá ligado? Então, como que a gente lida com isso é um jeito que tem que ser inteligente pra não prejudicar a vida de ninguém. eu não sei se as pessoas aí do chat sabem, mas você sabe onde você paga o seu imposto? Onde você passa seis meses mais um dia do seu ano. do seu imposto. Então, até isso, que eu acho que entra na questão logística de tudo, né? Você precisa... Tem uns trickzinhos que você pode fazer, Então, tipo assim, eu vivo em tal lugar, mas eu faço bootcamps e volto. Eu faço tal coisa, aí nada sai de graça, Cada escolha é uma renúncia. Então, às vezes você tem que ficar mais tempo em avião, às vezes tem que fazer mais tempo, mas tem um cenário que dá pra encontrar mais perto do perfeito, assim, a gente tá tentando buscar o cenário mais perto do perfeito, cara. Mas é isso, cara, nós estamos de olho em tudo, Gal, em todas as instâncias, assim, estamos de olho nas possibilidades de gringos fortes, estamos muito casados com a tese de Guerri, Red de Esporte, muito feliz com tudo, cara. O Guerri cometeu um erro, tá ligado, cara? Pesado, eu acho. E um erro que você me alertou, que foi bem legal, tá ligado? Quando a gente se encontrou a última vez, que é o erro da comunicação. Quando você perde a comunicação, você perde as narrativas, tá ligado? Você não consegue se expor. em um determinado momento de pressão, porque é o time mais famoso, pelo menos do Brasil, que gera mais expectativa, independente se é o melhor, se é o melhor, tinha essa pressão muito pesada, passa uma sensação de que, tipo assim, vamos se fechar e vamos nós mesmo, todo mundo junto e vamos revolucionar o planeta? Não é inteligente essa decisão. Nunca ela é inteligente, porque o mundo não se fecha a você e o mundo vai continuar se movimentando. E às vezes, atletas seus ou pessoas que estão casadas com você não têm o mesmo peito que você. não têm o mesmo peito de aço e às vezes choca em algumas circunstâncias. Então você tem que ser o cara que se manifesta. E ele entendeu 100% isso, ele vai voltar a se manifestar hoje mesmo, eles já vão fazer live aí, os caras vão entrar em live agora com o Fallen, e abrir debate, tá ligado, cara? E aí, eu agradeço pra caralho você, mano, em tudo que você faz pra gente, tá ligado? Em todos os cenários. A gente tem uma preocupação agora também, KS e Uri, a gente tem a possibilidade da renovação do contrato dos meninos. Estamos super empolgados. Não renovou ainda? Não, ainda não, não venceu ainda. Falta um tempo pra venceu. Que susto, você tá nessa da Facebook. Nós somos irresponsáveis, mas nem tanto pra vencer o contrato, pelo menos. mas assim, estamos muito, o KS e o Uri, eles são parte da vida do que a gente construiu, a gratidão é bizarra, fora o interesse de a gente conquistar mil coisas em conjunto, eles também têm esse interesse, são caras super do bem. Se caso não der e acabar não acontecendo, vai ficar sempre a torcida pros caras em qualquer lugar, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, vai ser um negócio legal. O Kai, agora o menino que tá subindo, cara, a gente tá muito de olho no menino, assim como estamos de olho em todos os outros meninos da Academy também, com a ajuda de todo mundo que tem dentro da FURIA, que é muito potente, a galera de performance, a Zaz, o MSR, o Jaime comandando, o Guerri agora vai entrar nos debates profundos sobre isso também. Então tipo assim, nós estamos no caminho, sempre de olho. Olho no cerolzinho, o cerolzinho é bom, viu? Cerolzinho, exato. Escapando dos pepinos, né mano, sempre tem uma armadilha no meio do caminho, saca que a gente fica de olho, mas cara, estamos tentando buscar o melhor dentro das condições que tem, tá ligado? Agora, lembra sempre cara, quando você estiver pensando na FURIA e a galera do chat também, não é desculpa pra isso, porque a gente trabalha pra caralho pra tentar produzir o máximo de dinheiro possível pra gente poder impactar e fazer as coisas que tem que fazer. Mas o mercado brasileiro de esportes, ele é completamente diferente do mercado internacional, mano. Mas assim, de um jeito desumano quase. Só pra você ter uma ideia, teve rounds de organizações agora de grandes organizações, que quem for no Google vai ver, os caras captando assim, 35 milhões de dólares pra investir em performance. Eu, cara, a FURIA, o último round que a gente conseguiu fazer com os investidores do Brasil, que ainda os investidores não conhecem de esportes, não sabem o que é Counter Strike direito, não sabem como a parada funciona, é pra debater 2 milhões, 1 milhão, pra ter, cara, é difícil de lidar com o Brasil versus o mundo, tá ligado? E eu acho que a gente, a gente brilha, mano, a gente tenta fazer o máximo e esse máximo tá dando bom, tá ligado? Porque a gente tá crescendo. Pra gente chegar nessa dominância, tá ligado? Chegar e falar, mano, rasgamos, não tem escape, ninguém troca com nós. É um processo, é difícil, que requer mudança de plano, tipo assim, ah, o plano desde o começo mesmo, é claro que não, se fosse desde o começo mesmo, a gente era campeão de tudo, tá ligado? Não é, é difícil, tem que mudar o tempo inteiro, tem que se adaptar, mas sem fazer merda a ponto de destruir o processo todo, tá ligado? E todo mundo daqui a pouco não tem mais FURIA, não tem mais emprego, não tem mais projeto social, não tem mais porra nenhuma, isso a gente não vai fazer de jeito nenhum, a gente vai proteger. Mas no limite da irresponsabilidade, eu sou bom, às vezes, a gente tomou as discussões com o Jaime e falava, Jaime, vamos ficar louco agora, eu vou fazer tal coisa, a gente vai lá e fala. Vocês estão falando, fala e fala, fala e fala, e é muito isso assim, só para finalizar essa parte aí, eu acho que entender também, um recado não só para a FURIA, para os jogadores, para a comissão, mas todo mundo, é entender que a comunidade brasileira e a internet, hoje a internet pode estar um pouco complicada, mas depois do que você viu no Major do Brasil, esse último Major aí, a comunidade, a gente está por vocês, sabe? Tipo assim, quando você fala em se fechar, mano, o carinho, as coisas no dia a dia, porque tem a internet, tem, mas no dia real, quando você sai, você encontra as pessoas, você pode ter certeza que a FURIA tem muito mais pessoas por ela, do que contra ela, a comunidade brasileira, ela tem isso, sabe? Eu acho que o Major do Brasil, foi isso, a gente está ali para apoiar nos momentos difíceis, e quanto mais difícil ficar, mais você precisa mostrar o seu lado humano, esse Major que passou, desde que eu faço stream, foi o momento mais difícil da minha vida, como transmissão, e foi o momento que eu mais me abri e falei, ó pessoal, é isso aqui, e eu conto que vocês vão estar do meu lado, velho, porque o momento é esse, não tem muito o que fazer, se eu me fecho, lascou, e eu acho que o jogador, ele tem que ter um pouco isso, sabe? De entender que as pessoas, vocês, né, Fúria, e os jogadores, vocês fizeram dias maravilhosos, em momentos que a gente estava mal, saca? Quantas coisas, quantos dias, o seu time do coração, te faz melhor, em dias que você está ruim, e vocês não podem esquecer disso, sabe? Eu acho que, essa guerra, que existe muitas vezes, é uma guerra até do esporte tradicional, de imprensa, disso, de aquilo, a gente não vende isso, é o que você falou, a gente vende a desgraça, a gente vende, no sentido de, tipo assim, é a comunidade que menos está ganhando título, é a que mais está crescendo, porque a gente não depende de título, a gente não depende de resultado, a gente depende de história, e quanto mais histórias a gente tiver, mais conectado a gente vai estar. É isso mesmo, perfeito, perfeito, não tenho nada, nada a acrescentar, a não ser a gratidão, e viver isso, eu tive um momento agora, um mês atrás, dois meses atrás, que eu fui para o carnaval no Rio, e aí eu fiquei no mesmo hotel que a gente ficou, um mês já. Olha ali. Juro para você, mano, eu sou um cara que eu não consigo, tipo assim, eu já aprendi para caramba, sobre a parte psicológica do ser humano, lidando com vários psicólogos na fúria, sobre depressão, sobre síndrome do pânico, sobre várias coisas importantes para caramba, para o ser humano, mas eu nunca tive, tá ligado? Eu nunca tive, eu nunca experimentei essas paradas. Eu fui para esse hotel agora, e aquele jogo contra a Heroic, cara, ele foi tão duro para mim, como psicopata de competição, que eu entrei no hotel, e começou a me dar gatilho, mano, começou a me dar calafinho, comecei a passar mal dentro do hotel, eu falei, cara, eu falei para a Paula, eu falei, cara, não é possível, cara, olha a minha mão, cara. Aí eu lembrava, cara, da parada da Heroic, eu lembrava da tribo, do que estava fazendo no ginásio, e aí eu ficava num estado, eu falava, mano, é quase como, o que a gente faz para essa porra acontecer de novo, tá ligado? O que a gente faz para construir isso, para ter uma parada que cada vez mais vire uma bomba e reconheça tudo o que está acontecendo em todos os cenários, tá ligado, mano? Então, a nossa entrega, assim, é 100%, minha vida parou, eu não jogo mais poker, eu vivo o FURIA full time, tá ligado? Porque é muito gostoso, mano, fazer parte de tudo isso, e a gente vai buscar sempre o máximo que a gente puder em todas as instâncias, cara, a galera toda da vida, Jaime, Zaz, o Guerri, o Fallen, tá todo mundo vivendo intensamente a parada, a galera, pô, nós ficamos a madrugada inteira aqui para organizar anúncio, e o caralho, o Vitor, o Samuel, o Guilherme, a galera, tudo um surtado, tá ligado? O trabalho é bruto, mano, a parada é bruta, e assim, de novo, com alguma dose de irresponsabilidade em algum momento, nós vamos conseguir dar uma alegria ainda maior, tá ligado? Além de tudo que já foi feito, mas que ainda é longe do suficiente, mano, e eu tenho certeza que, quando eu falo com o Guerri, por exemplo, sobre hate, né, eu falo para ele, Guerri, quando você pega um post, mano, vê o número de like versus o número de xingar, é, 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 vê quantas likes tem, vê quantas pessoas reconhecem o trampo que você já fez, e aonde você chegou, e é claro que todo mundo quer ganhar, é claro que todo, os caras lá, e eu mesmo bloqueio o cara no Twitter, às vezes, porque daí tem os caras mais idiotas que tem, o cara, mas quantas pessoas, às vezes, não estão reclamando, e que parece que é um hate, mas não é hate, mano, o cara tá sofrendo, o cara tá sofrendo que nem eu tô, tá ligado? Você fala, caralho, velho, fudido, tá ligado? E só tem o respeito, só o nosso respeito, sabendo que o processo é bruto mesmo, tá ligado? E vamos para a guerra, mas eu tenho certeza que vai dar nóis, mano, é nóis, vai lá então, muito obrigado, se quiser deixar, já falou, mas se quiser deixar mais alguma palavra, e estaremos na torcida daqui dois dias, já tem Rio de Janeiro aí, né, velho, que o Brasil ganha aí, aí sai, você vai ganhar o Rio de Janeiro, vai campeão, aí começa tudo ao contrário, aí os caras começam a me apertar, vai mandar quem embora, filho da puta, vai ver, vai ver, vai dar boa sorte aí, só tenho, só tenho a agradecer, cara, e agradecer o carinho da galera toda aí de vocês, cara, eu sou, é, ah, outra coisa, né, cara, me lembrei que eu lembrei de falar isso, o pessoal do chat aí, fica falando que a Fúria tem essa história de, por técnico que é amigo, que é concursado, que não sei o que, eu quero ver um negócio chamado G3X, que tem um técnico que é o velho vamp, que nunca jogou, nem pebolinha esse filho da puta, e vai ser técnico, a nossa pôr da futebol, então a Fúria tá indo lá, eu vou torcer pra G3X, que eu vou ter segundo time meu, mas nós vamos aniquilar a G3X, quando a gente passar o trator, esse filho da puta, entendeu? Vai ser uma loucura, isso aqui em desliga, e aí eu quero só ver, mas eu... Fica o meu recado pro Breche aí, Breche, é com você que eu tô falando, Breche, meu rival. É a diretoria mais Jim Carrey de todas, é a do G3XXC, velho, eu olho aquilo, eu falo, velho, eu fico mandando todo dia no grupo, e aí, vocês já vão se demitir, vocês já vão se demitir? O Cris Guedes sonhou com você, duas noites seguidas, eu falei, eu fico vendo o grupo, eu só fico pensando, e aí, quando é que vocês vão se demitir, quando é que vocês vão falar, assumir que não vai dar, né? Mas vamos ver. pro México nós vamos fazer a final, irmão. Ah, se Deus quiser, velho. Nós vamos fazer a final daquela merda, você vai ver só. Aí nós vamos ficar lá, tomando uma do lado, dando risada, e os moleques jogando, e nós vamos, caralho, qualquer um que fizer gol, de comemora, foda-se. Tão deixando a gente sonhar, velho. Valeu. Obrigado. Bom trabalho aí, obrigado aí por disponibilizar um tempo aí, pra falar com nós, acredito que... Fica o meu agradecimento, cara, o meu agradecimento, o do Jaime, o do Guerri, o do Fallen, o da galera toda, eu amo ele, e porra, conta com a gente, pra tudo que precisar, em qualquer circunstância. Galera no Twitter também, se não for xingar a mente, se não xingar minhas filhas, minha família, eu não bloqueio, eu troco ideia com todo mundo, depois é eu. Obrigadão. Vamos junto. É nóis. Valeu. Beijo. Valeu.